número 029 de 2020, de 28 de julho de 2020. Como de costume, antes de iniciarmos a sessão, vamos rezar a oração do Pai Nova. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. Primeiro vereador, vereador doutor Aloysio Saulo Breves Baila. Segundo vereador, vereador David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos. Presente, presidente. Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel. Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde. Michele Vieira Cabral da Silva, Michele Cabral. Paulo Celso Alves Pena, Celsinho do Bar. Pedro Paulo Magalhães Graça, Pedro Graça. Professor Rafael de Oliveira Tavares. Professor Rafael. Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva. Saulo Corrêa. E Silvio Rogério Furtado da Graça, Silvio Graça. Presente, presidente. Vamos agora botar em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020 e aprovação da mesma. Não tendo nenhum vereador presente que se oponha a dispensa da leitura da ata, desculpe, se encontra aprovada. Vamos agora ao uso da tribuna pela secretária municipal de assistência social, senhora Mara Lúcia Marques de Oliveira. Pode se sentir à vontade e a assessoria que a senhora necessitar pode adentrar ao nosso plenário. Vamos agora ao uso da lei. Boa noite, excelentíssimo senhor Fábio Antônio Pires Jorge, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Valença. Cumprimentando vossa excelência, o faço extensivamente aos demais senhores vereadores e senhoras vereadoras. Cumprimento a ilustríssima secretária municipal de administração, Denise Jesus Silva Souza. Cumprimento a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Cumprimento os servidores da casa, senhoras, senhores, munícipes que acompanham a sessão virtualmente. A Secretaria Municipal de Assistência Social, hoje se faz presente nessa casa legislativa, para regulamentação da resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, de número 5, de 21 de julho de 2015, que trata dos benefícios eventuais previstos no projeto de lei, que os senhores já têm conhecimento. Esses benefícios eventuais são o auxílio natalidade, que os critérios são renda mensal per capita, igual ou inferior a meio salário mínimo nacional. O auxílio funeral, são as despesas de funerária, remoção e translado, velório e sepultamento. Critérios, renda mensal per capita, igual ou inferior ao meio salário mínimo nacional. Outros benefícios eventuais, para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, como alimentação, cobertores, colchonetes. No caso de calamidade pública, esse critério não será considerado. Os benefícios eventuais poderão ser concedidos com o nosso governo. Alguma pergunta? Um esclarecimento que a gente queria deixar nessa casa é com relação ao trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social. Lembrando que, para além da provisão de benefícios eventuais, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através dos equipamentos de proteção social básica e proteção social especial, atua também no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social, no campo de orientação e acesso aos direitos sociais, orientação e acompanhamento às famílias e indivíduos que estejam passando por situação de violação de direitos, bem como no fortalecimento de vínculos sociais e comunitários. Trouxemos para conhecimento dos senhores a resolução 39, de 9 de dezembro de 2010. Não são provisões da política de assistência social os itens órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeiras de roda, muletas, óculos e medicamentos, pagamentos de exame médico, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial, inclusive fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso, que é uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Com relação aos benefícios eventuais nesse período de pandemia, do nosso trabalho, do dia 13 de abril até a presente data, os benefícios eventuais previstos no LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, são voltados para suprir necessidades surgidas de forma inesperada, ou um infortúnio, que fragilize a manutenção de famílias e indivíduos, são concedidos após avaliação técnica. Até a presente data foram foram concedidas aproximadamente 850 cestas básicas e 55 serviços funerários. Nós recebemos, através da portaria 369, de 29 de abril de 2020, através do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, recursos para serem também aplicados. R$ 35.175,00 para EPI, para os funcionários da assistência social cadastrados no Cade Suas. Alimentos, R$ 244.260,00. E para acolhimento, R$ 381.600,00. Com relação aos EPIs, o processo já se encontra em trâmite de licitação. São máscaras cirúrgicas, luvas, álcool gel, jaleco, óculos acrílico, protetor facial. Na alimentação, foram contemplados a Casa São Vicente de Paulo, a PAI e o Lar dos Velhos de Conservatório. Na parte de acolhimento, nós vamos aplicar, através dos benefícios eventuais, mais cestas básicas, que já montamos os processos de kit de limpeza, que aí também entra os abrigos e a Casa Municipal da Criança e do Adolescente. O kit GPI, na parte de acolhimento, também será atendido à população de rua. Telefones celulares para atender à base emergencial do Bolsa Família. que está funcionando no Bolsa Família. Termômetros digitais para os equipamentos da Secretaria de Assistência Social e a Casa Municipal da Criança e Adolescente, também com material informativo. Recebemos essa semana um recurso extraordinário estadual de R$ 5.016,72, que ainda vai passar pela apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social. E temos a portaria 378 também, que recebemos verba, mas que depende dos senhores a aprovação dos benefícios eventuais na presente data. O kit higiene que foi montado, até pela solicitação, né, professor Rafael? Tem álcool em gel, álcool líquido, máscara cirúrgica, sabão em barra, água sanitária, detergente, pano de chão e luvas. Os processos de cesta básica de benefícios eventuais, máscara descartáveis infantis, álcool gel e mais quantidade de máscara descartáveis, ainda serão montados. Então, as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, até o presente momento, foi a criação da base emergencial na sede do cadastro Bolsa Família, direcionamento de trabalho home office aos servidores do grupo de risco e de outros municípios, distribuição de equipamento de proteção individual e coletivo e escala de revezamento nos equipamentos nesse período de pandemia, né, e a vacinação da H1N1 dos servidores através da Secretaria Municipal de Saúde. O funcionamento da nossa sede é de 8 às 17 horas e, no momento, nós estamos com o Crais Larginha e Crais Cambota fechado, porque direcionamos tudo para a base emergencial que funciona na base do Bolsa Família. Nós atendemos, né, através do Bolsa Família até hoje, que receberam auxílio emergencial 5.229 famílias estão contempladas. 1.024 com auxílio de 600 reais, mais 4.351 famílias com 1.200 reais, 1.320 famílias com valor de 1.800 reais. Tá? Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento com relação à minha explanação. Vamos, conforme a ordem de chamada para uso da tribuna na sessão, nós vamos usar o mesmo critério, a mesma listagem para a ordem dos vereadores que queiram fazer os questionamentos ou esclarecimento, enfim. Primeiro, o vereador, o professor Rafael de Oliveira Tavares. Boa noite, Mara, te cumprimentando, quero cumprimentar a todos. Primeiro, quero me desculpar pelo meu pequeno atraso, mas certamente eu vou estar assistindo tudo depois. Primeiro, quero te parabenizar pela coragem. Você, como servidora pública, e é importante destacar, é uma servidora de carreira que está aqui, ela fez o concurso. Sim, há 30 anos. Então, primeiro, quero te parabenizar porque você, após 30 anos, já numa estabilidade quanto servidora, você assumir esse desafio de assumir uma pasta que ela é muito delicada, que é a pasta de assistência social. Ainda no meio de uma pandemia mundial que ninguém esperava, eu acho que você tem que ser parabenizado e fica aqui meu parabéns não só a você, mas a toda a sua equipe, pois eu tenho certeza que eu fui secretário de assistência em um município distante aqui, era um orçamento de um milhão, mais de 60 funcionários e a gente também foi pego de surpresa quando entramos, sempre tentando fazer o melhor. E aí, quando a gente tem, nunca fui tanto à Secretaria de Assistência Social como tenho ido agora, me sensibilizo, sofro também quando a gente não consegue alguma coisa, mas eu não poderia deixar de falar nesse início, te parabenizando, te parabenizando a tua equipe e a gente que está na parte pública, nós somos vereadores e eu quero te parabenizar por uma mudança de conduta. Durante muitos anos em Valença, não só na gestão que te antecedeu, botava uma cesta básica e tirava foto, pegava uma telha e tirava foto, então acabava institucionalizando o sofrimento alheio, o sofrimento alheio. Uma coisa que nós, agentes políticos, não temos que fazer nunca é você tornar público o sofrimento de uma pessoa, porque a política de assistência é um direito de todos, mas aquelas que mais precisam que acabam sendo absorvidas pelo sistema de assistência social. Então, quero te parabenizar porque mais de 5.500 famílias, mais de 800 cestas básicas, 850 até o momento, foram recebidas, mas a demanda é muito grande e eu quero te parabenizar. Eu quero agora te fazer uma pergunta e obrigado pela citação dos kits de higiene. Essa Câmara, ela tem dado diversas demonstrações que nós cortamos na nossa carne de acordo com as demandas apresentadas pela população. Em 2017, foi hospital maternidade, em 2018, foi o pagamento dos funcionários, em 2019, foi o dinheiro para o plano asfalto que nós doamos e cada vereador aqui contribuiu para que a gestão do presidente Fábio Antônio pudesse transferir para a prefeitura 100 mil reais. A partir do momento que está na prefeitura, a prefeitura destina da maneira que mais lhe convém. Mas, por conta da pandemia, nós fizemos esse apelo, você principalmente, é o prefeito, a questão dos kits. Então, eu queria te perguntar, você falou da questão dos kits, mas o cidadão, a gente fala que transfere dinheiro, transfere dinheiro, transfere dinheiro, mas o cidadão quer ver de forma concreta. Hoje, está em que setor, estou vendo aqui a secretária de administração, quero complementá-la também, em que setor da prefeitura está? Quando que o cidadão vai conseguir, realmente, e qual o critério que vocês da assistência vão estabelecer para entregar esses kits de higiene? Porque, vamos imaginar, presidente, eu já estou encerrando, um cidadão que mora em Parapeúna, que mora em Santo Isabel, que mora lá em São Bento, lá da terra do vereador Marcelo, está com essa crise tremenda. Às vezes, um litro de álcool em gel para salvar a vida dele, às vezes, é o detergente para salvar a vida dele. Às vezes, esse kit que custa R$ 70, R$ 90, é alguma coisa que ele acaba comprando para complementar a subsistência dele. Então, por isso que há de urgência, pé de urgência, urge, para que saia da teoria para a prática. Então, eu lhe pergunto, secretária, em que pé que cabeça está? E qual o critério que vocês da secretaria, com qual ação articulada, vocês estabeleceram para entregar esses kits? É só isso. É mais agradecer, te parabenizar, e essa questão dos kits que a população urge em relação a isso. Agradeço o carinho, com a nossa equipe, com o nosso trabalho, o respeito. E, com relação aos kits de higiene, os critérios, nós puxamos, através do cadastro Bolsa Família, as famílias enquadradas na linha de extrema pobreza. Mas, mesmo assim, terá que ser feito mais um filtro. Aí, onde nós convidamos uma pessoa da saúde que está acompanhando também, porque tudo assim, nesse momento de pandemia, a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, porque as agentes de saúde, elas sabem a real situação das famílias, elas estão mais em contato com essas famílias. Então, nós fizemos uma reunião com a coordenadora do Bolsa Família, a Márcia, e sentamos com a Janaína, da atenção básica, para organizarmos como seria feito esse filtro. porque, pelo que a coordenadora do Bolsa Família nos passou, não teria como atender essa verba toda a toda a família enquadrada na linha de extrema pobreza. Então, nós fizemos um empenho da primeira parte, que foi dos 50 mil reais. Esse processo já encontra, já no setor de licitação, e assim que ele for licitado, que chegar, a gente vai sentar e alinhar para que chegue primeiro, entendeu? Nas pessoas mais necessidades, e vamos fazer um segundo processo de licitação, porque quando nós montamos o primeiro, só tinha tido o repasse da primeira parcela. Então, já se encontra, ainda, já no setor de licitação, e nós vamos alinhar essa entrega das famílias, com as famílias, junto com a saúde. Perfeito. Segundo o vereador, vereador Saulo Corrêa, nos encontra, Silvio Rogério Portado, da Graça. Boa noite, Mara, toda a sua equipe, igualmente, professor Rafael, parabenizar pelo seu trabalho, principalmente, num momento... que atravessamos no mundo todo. Se você enfatizasse um pouco mais, a questão do Crais e do Crea. Do Paraná, nós temos... O Crais do Paraná. O Crais. O que você... que faz esses dois setores? E a questão da obra de Ju Paraná, do Crais, e da Varginha. Da Varginha é Crais. Crais. Essas duas perguntas, essa diferença de Crais e do Crea, e a questão da obra tanto do de Ju Paraná e da Varginha. É isso. O Crais e o Arginha, a situação da obra, do Crais e o Arginha e do Crais de Paraná. inclusive hoje, eu busquei essa informação junto ao setor, porque são processos que nós já encontramos na secretaria, parados, porque são processos que tiveram problemas e eles tiveram que ser anulados. Os dois processos se encontram no planejamento urbano, que será confeccionado novos projetos para a licitação, porque encontraram divergências nesses dois projetos que foi informado para a gente no setor de projetos, entendeu? Que nós buscamos esse processo. Então, eles estão ainda, vão ser elaborados por esse setor competente, porque houve essa divergência. O nosso espaço o Crais está para ser feito lá no anexo da estação, correto? Nós tivemos esse empecilho, não, sabe? Poderia repetir, por favor, a pergunta? É, porque naquela questão do anexo lá da estação de Juparanã, eu, na época da Roseli, a gente, ela veio falando que ia ser construído lá, aquela coisa toda, e eu nunca me lembrei de perguntá-la se a gente já adquiriu a titularidade, ou seja, o registro daquele imóvel, que a gente poder fazer a obra, nós temos que dar o registro no nome do município. Eu não sei se a gente já tem aquele registro dentro do nosso município, daquele espaço onde está projetado o Crais. Sabe dizer se já tem? Sim, isso eu não sei, realmente, eu não sei te informar. Nós podemos estar buscando, se alguém da secretaria que ficou, porque teve um período que eu me afastei e voltei esse ano 13 de abril. se alguém por acaso tiver essa informação. É mais dentro do setor de obra, não é? Não temos, mas poderemos estar encaminhando em resposta para essa casa. Antes de se fizer um novo projeto, a gente fixar nessa importância. A titularidade. A titularidade, senão ele vai, ele vai, anda, anda, quando pega a titularidade, ele para. Sim. mandaremos para essa casa ter documentado a resposta. Satisfeito, vereador? Próximo vereador, doutor Luiz Saulo Breves Bayer, não se encontra, David Barbosa Nogueira. Boa noite, Mara. Boa noite a toda a equipe que acompanha da secretaria. Denise, minha amiga secretária, demais, Mara, eu fui um dos solicitantes da sua vinda aqui. Quando fiz, eu ainda falei que era de uma forma bem amistosa. Eu não sei se você sabe, mas foi uma iniciativa minha e do vereador doutor Saulo, que a gente criasse um cronograma para que todos os secretários viessem prestar contas aqui de forma periódica e continuada na Câmara. E no desenrolar desse projeto, a gente verificou que essa medida foi positiva, porque às vezes os secretários têm muitas informações a serem prestadas aqui na Câmara, que inclusive ajudam o próprio vereador. A Denise já esteve aqui, o outro secretário já estiveram aqui. Então, eu acho que isso tem que virar uma rotina aqui na Câmara, para que as coisas possam também servir para que a gente seja municiado de uma forma mais direta, de alguma dúvida que ficou, para falar para os nossos eleitores, para as pessoas que confiam na gente, na nossa comunidade, enfim, de todo quem orbita na nossa vida política. E o que me chamou a atenção, Mara, foram dos ótimos números que você já alcançou nesse curto espaço dentro da secretaria. A gente viu que você conseguiu dar uma condição de organização muito mais eficiente do que a gente vinha trabalhando dentro da secretaria. E não é querer colocar demérito na antiga secretária, não, porque também tenho apreço por ela, mas reconhecendo, talvez, a sua veia, já vindo da educação da gerência pública que você tanto fez bem nas escolas, eu pude acompanhar o seu trabalho na Escola de São Francisco, onde, numa parceria aqui, essa Câmara foi premiada, me lembro que fomos junto com os inspetores do Tribunal de Contas, vereador Fábio, até a Escola de São Francisco, para mostrar que nós aqui, com uma ação dessa Câmara, conseguimos manter o primeiro segmento de educacional na Escola de São Francisco e a Mara era diretora. Então, assim, talvez essa visão mais gerencial e de organização, de governança, que você tem implementado na secretaria, fez com que eu também fizesse coro para que você viesse até aqui e nos brindar hoje, nessa noite, com os números tão positivos da secretaria. E destaco as 850 cestas básicas que foram distribuídas pela secretaria nesse momento de pandemia. Porque eu pude presenciar na minha ação fiscalizatória que não é a Mara que entrega a cesta, Pedro. Existe toda uma equipe técnica que faz uma avaliação para ver se aquela família realmente atende as características da vulnerabilidade social específica para ganhar aquela cesta. Então, tem assistente social, tem pessoas que acompanham aquela situação daquela família para que essa pessoa receba a cesta e também seja acompanhada na situação de vulnerabilidade e naquele momento ela já entra naquela rede de proteção do SUAS ali e ela já passa a ser uma cliente na assistente social ali para receber os benefícios possíveis e dentro do perfil dela. Então, parabéns, eu queria te parabenizar pelos números, falei com você antes da sessão, a gente está aqui hoje para focar nos bons números trazidos pela secretaria já e queria só destacar duas coisas. Só vou fazer uma rememória aqui que a gente é muito perguntado. Aonde que está a cesta básica? Onde está a cesta básica? A Secretaria de Saúde tem dado cesta básica porque senão fica parecendo que é só a igreja que está dando cesta básica e não é. É só o Valença Solidária aí que está dando cesta básica e não é. Inclusive a Secretaria ou a Prefeitura forneceu o carro para essa gente também ajudar na captação de alimentos e distribuição. Então, existem as ações públicas do município e a gente, quanto mais a gente divulgar, melhor o clima porque tem ações a serem mostradas. Eu vou fazer, Mara, aqui o destaque de duas situações que defendo. Uma é o Curumim lá na Biquinha que também já está sendo beneficiado com algumas ações de repasse de dinheiro. Uma obra que tem mais de 90 crianças lá e é fundamental para o bairro da Biquinha que a gente reforce, Mara, as ações sendo implementadas no Curumim. Eu tenho buscado emendas orçamentárias específicas para que a gente possa dar uma nova sede para o Curumim na Biquinha. Eu tenho certeza que para o próximo ano a gente vai conseguir avançar nesse ponto. E a outra, eu estou aprovando, já está em tramitação aqui, em votação, um projeto de lei que cria a utilidade pública da obra das Irmãs do Divino Zelo que acolhe mais de 70 crianças todo dia lá na Aparecida, lá no artesanato. É uma obra que fica meio escondidinha, mas ela tem uma relevância e um impacto social enorme porque as crianças entram de manhã e saem com três refeições ali e são mais de 70 crianças e 60 famílias que são acolhidas ali pelas Irmãs do Divino Zelo lá na obra do artesanato. Vou fazer uma emenda orçamentária na LOA para que a LOA possa contemplar também uma verba específica, provavelmente vai ser dentro da rubrica da Assistência Social e a gente possa aumentar o braço de acolhimento da Secretaria de Assistência Social para que a gente possa ter uma cidade mais justa, uma cidade mais colaborativa, mais solidária e isso vai passar muito pela mão das pessoas que ocupam o cargo de Assistência Social, de Secretário de Assistência Social e eu tenho certeza que você vai saber ter esse olhar sensível que uma Secretaria de Assistência Social, uma Secretária de Assistência Social precisa ter. Tá bom? Parabéns aí. Eu coloco o meu trabalho, a minha equipe toda à sua disposição para que eu possa, dentro das minhas limitações aqui como legislador, ser útil para o êxito da sua estada na Secretaria. Agradeço, em nome de toda a minha equipe, o respeito pelo nosso trabalho. Próximo vereador, vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, Mara, da Assistência Social. Há pouco tempo, né, à frente dessa pasta. Eu queria fazer algumas colocações com relação à aquisição das cestas básicas. Como é que foi a aquisição dessas cestas básicas, dessas 850 já distribuídas? Se você teria aí essa informação para estar passando para a gente. qual foi o valor total da aquisição dessas cestas? Como foi adquirido? Se, na verdade, foi adquirido de uma vez só? Se foi durante esse período todo da pandemia que nós começamos aí realmente a fechar todos os comércios, né? Essa ação ficou mais enérgica a partir de março. Qual foi o período distribuído dessas 850 cestas? E eu queria saber os valores e com relação ao que você falou da aquisição tanto de IPIs no valor de 35 mil me parece e 244 mil reais parece que vai ser dividido lar dos idosos parece que é casa da criança que você falou esse dinheiro já está em conta como é que vai ser isso? Vai ser através de valores? Não entendi muito bem é através de alimentos ou é através de valores? e quais as casas que serão contempladas? Há algum tempo eu fiz até um requerimento com relação a nossa unidade CRAS eu sou uma vereadora que resido no distrito conservatório então os moradores de distritos ficam muito prejudicados com toda essa sistemática principalmente do nosso transporte público que não deixa sempre a desejar não oferece um transporte digno principalmente com relação a horários com relação a preços então eu já fiz um requerimento com relação a essa unidade que seria de muita valia conservatória ter essa unidade CRAS são todos aqui eles são obrigados a fazer utilização através do CRAS barginha se você tem alguma coisa em mente se tem alguma coisa algum projeto para a gente estar num futuro não sei porque é um distrito também que merece essa atenção aqui nós temos bairros muito afastados além dos distritos já serem afastados quase 60 km do município do distrito sede aqui nós temos bairros muito afastados desvio Pedro Carlos localidade ali de loteamento rancho novo que precisa desse carinho dessa atenção também tá bom boa noite parabéns aí para você você estar à frente da pasta ao empenho de cestas básicas quando eu peguei a secretaria municipal de ciência social em 13 de abril já havia um empenho já havia um empenho montado né pela professora Roseli Moreira ela já tinha junto ao prefeito alinhado uma compra de cesta básica né porque ela foi é custeada com recurso próprio né agora que realmente estão chegando as verbas estaduais e federais para aquisição de novas então essas 850 ela tem uma parte do empenho tá agora o número do processo eu posso também estar encaminhando documentado tá que foi realmente uma aquisição feita anterior a minha entrada na secretaria municipal de ciência social agora e tivemos também doações é doações do floresta nos doou 150 cestas foi divulgado nos redes sociais até nos surpreendeu né quando eles fizeram o contato querendo fazer essa doação porque nós explicamos como era realmente feito essa avaliação técnica então eles doaram fizeram essa doação nós temos o outro mercado que sempre nos doa também e pouca quantidade mas nos ajuda muito que é o Bramil né esse a gente presta conta e ele envia mais um pouco para a secretaria municipal de assistência social mas esses números a gente pode estar documentando inclusive com relação a esse processo que eu já encontrei montado e algumas cestas compradas já inclusive na secretaria municipal de assistência social e com relação as verbas elas já se encontram sim em conta e o a distribuição foi feito através do termo de aceite através do governo federal então essas essas instituições elas foram já destinadas a um valor específico o a parte de alimentos é um total de 244.260 reais da casa São Vicente Paulo que através do processo que nós já montamos de 10.903 barra 2020 essa primeira parcela são alimentos que serão também listados no valor de 29.325 reais a APAI ela foi contemplada também com alimentos através do processo 10.902 de 2020 no valor de 79.695 que serão montadas cestas para as famílias uma vez que essas crianças que frequentam a APAI estão em casa devido a pandemia e o lar dos velhos de conservatória através do processo 11.132 barra 2020 o valor de alimentação de 3.1110 13.110 todos se encontram já em conta inclusive quando se foi montado o processo já se cita qual conta que tem o recurso já depositado pelo governo federal que depois nós teremos que prestar conta dessas solicitações mais alguma pergunta não responde tudo vereadora não está tudo certo obrigada presidente obrigada quero que faça constar em ata a presença da vereadora Michele Cabral e o vereador doutor Saulo já se encontra na sessão presente de maneira online próximo vereador no caso sou eu secretária de antemão eu gostaria de assinar embaixo quanto as palavras do vereador professor Rafael quanto as palavras do vereador David Barbosa Nogueira eu dentre outras situações que eu quero colocar eu só venho enfim buscar um esclarecimento eu acho que de repente esse esclarecimento não seria nem de vossa da vossa pessoa porque eu o conhecimento que nos passam é que nesse processo de pandemia de enfim uma calamidade a respeito da saúde não só no país no mundo se a dispensa de licitação no momento que atendendo o requerimento do professor Rafael nós conseguimos fazer em devolução e o entendimento junto ao prefeito no que se diz respeito o direcionamento de alguma devolução a gente entende que essa compra poderia ser imediata se a senhora pensa bem se já tem acho que uns 30 dias do primeiro repasse e até hoje ainda está num processo licitatório uma coisa que é pra ontem pandemia e isso votado inclusive na Câmara Municipal ela essa votação essa aprovação dessa situação num plenário ela traz justamente a garantia para que o governo efetue as compras de maneira direta de maneira mais objetiva para que se chegue a quem é de direito a quem for contemplado e cause mais rapidamente para causar males maior então isso é um esclarecimento acho que a senhora como secretária de assistência social e como o professor Rafael falou a senhora está de parabéns de assumir uma pasta num momento tão difícil tão complexo onde a gente não sabe que caminho vai se acabar isso tudo ninguém sabe ninguém tem uma certeza de como vai se acabar isso tudo a gente sabe que os cuidados tem que ser a dia a dia a consciência tem que valer mais do que qualquer coisa até que a gente encontre se Deus quiser a vacina no que se diz respeito a facilidade que a gente está vendo e os bons números que tem tido no nosso município no que se diz respeito da pandemia eu só entendo que graças a Deus isso tudo também está evoluindo dessa forma por invalência a gente tem harmonia entre os poderes a independência entre os poderes mas a harmonia entre os poderes não só poder legislativo quanto poder executivo mas eu cito também a direção da fundação hoje Unifa que é uma bênção dentro do município de Valença os órgãos que tocam as ações sociais dentro do município de Valença e isso facilitando a cada dia o processo não poderia também aproveitar a oportunidade já que o assunto principal hoje é a pandemia é o corona mas eu também não posso ter oportunidade que a gente sabe que às vezes tem recurso que tem que ser direcionado para outros segmentos e eu defendo muito secretária que a Secretaria de Ação Social de Valença pudesse juntamente isso aí já foi requerimento meu aprovado nesse plenário e a que possa em Valença ter uma casa de acolhida casa de acolhida do menor como tem uma casa de acolhida do infrator do menor infrator a gente também possa ter uma casa de acolhida a vítimas da violência doméstica no nosso município isso aí é um assunto muito sério isso aí é um assunto que não pode somente ficar como tema de campanhas a gente não pode de forma nenhuma tratar um assunto desse esporadicamente eu cito eu uso muito o termo a gente não pode tratar o assunto somente quando os refletores estão ligados a gente tem que tratar esse tipo de assunto de violência doméstica que não atinge somente a mulher atinge toda a família toda uma estrutura cria traumas futuro a uma criança a gente não pode de forma nenhuma estar num nível muito aquém do que o assunto merece mas muito além Denise do que se a gente vê na nossa região Valença hoje tem grupos frentes que discutem a violência doméstica e o feminicídio Valença hoje tem uma juíza na nossa comarca que se interessa verdadeiramente pelo assunto Valença hoje num trabalho político que foi de muita luta e que me orgulha muito desde 2014 quando aqui trouxe a então delegada e hoje deputada Marta Rocha a gente tem um núcleo de atendimento a mulher agredida então nós estamos nós temos uma lei de minha autoria que cria a patrulha Maria da Penha Municipal que é para acompanhar o processo de proteção de afastamento que a justiça penaliza sentencia ao agressor então eu acho que nesse processo todo uma parte que é fundamental também que é a casa a senhora que está chegando o gás de intencionar técnica produção toda o desempenho todo da secretaria está em cima de postura técnica de postura justa de postura humana que a secretaria requer não postura de forma nenhuma sem fazer crítica a ninguém postura eleitoreira nós temos que ter seriedade preocupação com vamos colocar assim uma desgraça alheia porque quando um sem vergonha bate na sua companheira aquilo ali é uma desgraça alheia porque está trazendo problemas não só para aquela vítima mas para toda cadeia familiar daquela pessoa fica como uma sugestão de uma pessoa que nos meus mandatos eu tenho crença e acredito nas bandeiras que impunha então isso aí fica uma sugestão para a senhora pode ter certeza secretária se a senhora conseguiu um feito como esse que não é tão difícil alugar uma casa hoje no município de Valença não se gasta mais do que dois mil reais a parte humana a parte gerencial a prefeitura tem profissionais abdicados mas eu vejo que é muito pouco dinheiro pela grandeza da ação e a senhora pode ter certeza do que eu estou lhe falando se a senhora conseguir concluir uma casa de acolhida das mulheres vítimas da violência doméstica a senhora vai deixar uma marca uma das marcas na sua passagem feliz espero que sim na secretaria de ação social do nosso município parabéns se a senhora puder contar com essa câmara que converge converge para o bem cada um com a sua cabeça cada um com a sua linha de raciocínio cada um com a sua postura somos é é fadados a erros mas pode ter certeza o acerto dessa câmara é querer o bem de Valença e do seu próximo obrigado pela presença se sinta à vontade parabéns o vereador doutor saulo que tem iniciativa em trazer juntar secretários juntar os laços juntar as pessoas opiniões do legislativo ao executivo parabéns parabéns a toda sua equipe e fique com Deus próximo próximo vereador Marcelo de San Isabel Elva boa noite presidente boa noite secretária Mara secretária Denise aqui presente todas a equipe na verdade presidente a senhora Mara quando assim que assumiu em abril a gente teve lá na primeira semana e a gente levou os pleitos do distrito né que é um distrito afastado é um distrito que necessita e realmente ela tem se empenhado aí a gente tem que agradecer tá Mara e de certa forma a gente só tem agradecer eu faço minhas palavras como o presidente falou professor Rafael vereador David né ficar falando aqui eu acho que a gente vai ficar chovendo no molhado mas para amizá toda a sua equipe pelo trabalho na condução dessa pandemia e eu aquela solicitação que a gente fez agora eu vou formalizar aqui né que até para dar uma condição melhor a funcionária que está hoje lá no núcleo de São Isabel a internet né a internet muitas coisas de repente ela poderia fazer uma consulta lá evitaria de pegar um telefone ligar aqui para a secretaria já solicitamos né não eu sei eu sei eu estou acompanhando é só para dar uma 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 de certa forma uma prensa lá para ver se agiliza isso aí que a gente realmente é o distrito a gente se se sentia assim né de certa forma é excluído não só né né não estou falando é de uma maneira geral né dos outros prefeitos né dos outros governantes e graças a Deus nessa gestão do prefeito Fernandinho a gente tem sentido a presença do executivo né tanto na parte social quanto na parte lá de de serviço público as máquinas fazendo as manutenções as escolas então são outros ramos aí a gente só tem a agradecer então eu só gostaria de fazer aquela solicitação nossa para dar uma brevidade aí na internet lá que vai nos ajudar muito muito obrigado boa noite vereador Marcos da Silva Marcos boa noite secretária Mara é um prazer conhecê-la pessoalmente boa noite equipe da assistência social é um prazer recebê-los aqui é secretária é todas as perguntas já foram abordadas né dizer que é um prazer recebê-la aqui né a casa é pra isso né pra bater esse papo fazer essa interlocução o vereador David tem falado isso através do vereador Rafael então é muito importante né esse bate-papo na semana passada o vereador Rafael pediu agilidade na colocação da lei e eu falei que eu queria fazer uma emenda achei que ele ia utilizar os 15 dias dele acabou que não utilizou os 15 dias utilizou uma semana eu vi a senhora falando aí que está vedado a colocação de fralda geriátrica até mesmo em calamidade e até mesmo em excepcionalidade está vedado né a intenção era essa colocar nesses casos né casos que a pessoa por exemplo calamidade varginha por exemplo perdeu tudo alagou então é vedado não tem fundamento colocar e a questão também de telhas lonas lonas plásticas a defesa civil faz mas vocês também fazem né é as telhas elas saem do recurso próprio é então então eu eu pensei nas telhas e nas lonas vamos tirar a fralda já que é vedado mas com recurso próprio esse benefício eventual vereador a gente só poderia é incluir as telhas no caso se Valença fosse uma chuva muito grande que fosse calamidade pública entendeu que nós buscamos orientação com relação até ao estado se a gente poderia estar incluindo né nesse benefício eventual que a gente solicitou que vocês né viesse para apreciação e votação só que nós para isso só se fosse uma tempestade de calamidade pública na cidade não tem problema só para esclarecer não sem dúvida quando a senhora falou aí na sua apresentação que era vedada a colocação principalmente de fralda geriática de material decorativo que a pessoa perde tudo na camada uma coisa seria assistência social mesmo momentânea mas não é nenhum problema e a questão das lonas também das telhas que aconteceu em São Francisco né Rafael aquela vez que a chuva de granizo aí fez um estrago em outros lugares também não é problema então eu ia fazer essa emenda aditiva mas vou retirar e a gente pode fazer por indicação sem problema com o recurso próprio secretária foi um prazer tá muito obrigado uma boa noite tá vereadora Michelle Vieira Cabral secretária secretária boa noite boa noite boa noite a equipe sejam bem-vindos dizer que é um prazer te receber aqui parabenizar pelo seu trabalho obrigado pela sua equipe também acho que os colegas também já fizeram as perguntas pertinentes aí queria me desculpar porque eu me atrasei não pude estar aqui a hora que a senhora estava explanando mas a vereadora Fabiane fez a pergunta que eu iria fazer que seria uma dúvida a questão das cestas básicas então eu já já fui esclarecida e qualquer coisa a gente entra com requerimento pedindo alguma explicação muito obrigado tá boa sorte obrigada vereador Saulo de Tarso presidente boa noite vereadores vereadoras assistência que nos honram secretário é um prazer estar aqui com vossa excelência companheira da secretaria é um prazer estar com vocês secretário minha pergunta é uma só e muito rápida tive algumas demandas em relação a cadeiras cadeiras de pessoas que tem uma um peso acima do normal do nosso então acho que foge um pouco da normalidade de ter determinadas cadeiras que pode resolver problemas para todo mundo mas a gente sempre tem que partir de um parâmetro do mais ou para o menos então pessoas obesas é acima de 50 170 quilos é eu gostaria de saber de vossa excelência como é que é como é que a gente pode conseguir uma cadeira para essas pessoas são pessoas que infelizmente não tem como comprar uma cadeira até porque se tivesse que comprar esse vereador que não ia estar aborrecendo vossa excelência nessa questão tão importante então gostaria de saber da senhora como é que é isso como é que a gente pode como a gente pode socorrer a isso porque não é uma nem duas já é a terceira família infelizmente que tem essa demanda e a secretaria de assistência social não consegue resolver então gostaria de saber de vossa excelência o que a gente pode fazer enfim para que a gente possa a gente sabe que o prefeito Fernandinho é um prefeito que tem resolvido todos os problemas ouve todo mundo uma pessoa fantástica enfim e essas coisas ficam batendo na gente infelizmente acaba batendo no prefeito também eu trouxe inclusive no início da minha explanação resolução 39 de 9 de dezembro de 2010 que não são provisões da política de assistência social órfãos próteses aparelho ortopédico dentadura cadeiras de roda muleta óculos medicamentos pagamento de exame médico apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município transporte doentes leites e dietas de prestação especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso são demandas da Secretaria Municipal de Saúde a assistência social ela sempre fez esse canal com os abrigos com a Pai com a maçonaria de empréstimos porque as pessoas recorrem muito à Secretaria Municipal de Assistência Social para solicitar uma cadeira de banho uma cadeira de roda de rodas camas hospitalares então os técnicos as equipes por a gente ter esse contato com os abrigos com a Pai a gente busca ajuda mas financeiramente nós não temos legalidade para estar ofertando esse tipo de demanda sim mas a gente pode estar buscando conversando com a Secretaria de Saúde está buscando uma maneira entendeu de atender essas demandas do município porque eu sei que são muito grandes eu sei que o período que eu estive na assistência anterior a esse eu via esse esforço da ex-secretária muito carinho e muito respeito essas famílias elas faziam esses contatos buscavam ajuda entendeu para atender um atender outro mas sempre através de empréstimos entendeu vereador mas a gente pode estar buscando sentando a secretária então é questão da secretária de saúde quem tem o poder e a responsabilidade de exercer essa demanda a saúde secretaria municipal de saúde então presidente fica aqui eu gostaria de consignar assim ato aqui com o nosso prefeito a gente sabe que demandas saúde o dinheiro não é o problema deputado da nossa cidade só esse ano já investiu mais em emendas parlamentares mais de 5 milhões de reais então eu gostaria presidente que constate que a secretaria de saúde tem que ter um recurso um provisionamento uma emenda que possa ter esse problema tem que ser solucionado não é possível pessoas aí da nossa cidade que tem essa dificuldade a gente sabe aí que essa pandemia diversas pessoas desempregadas e a secretaria de saúde é a que mais recebe recurso dessa casa aqui é o que mais recebe recurso do governo federal do governo estadual e não ter provisionamento para pagar uma cadeira para uma pessoa que não tenha condição então fica aqui a minha resignação e que isso possa ser solucionado presidente obrigado colaborando com vossa excelência eu acho que vossa excelência poderia solicitar um requerimento vossa excelência ou da casa aqui ou da mesa da secretária de saúde que pudesse nos informar trazer essa essa para poder resolver essa situação que vossa excelência está levantando aí ok próximo vereador Paulo Celza Alves Pena boa noite secretária Mara boa noite secretária Denise boa noite assistência boa noite trabalha junto com a secretária primeiramente eu queria dar meus parabéns ao vereador Saulo que eu já tinha inscrito aqui na semana passada quando o vereador Rafael fez essa lei eu falei eu acho que é uma vergonha falei até com essas palavras mesmo vou falar de novo eu acho que é uma vergonha se der bobeira um valenciano sai do hospital com as duas pernas vai para dentro da casa não sai com a cadeira de roda falei na semana passada e vou falar de novo eu acho uma vergonha entendeu eu acho que eu pensei que era eu já sabia que era a parte faz parte da secretaria de saúde eu acho cadeira de roda gente quantas pessoas que me pedem cadeira de roda andador muleta eu não vou ficar falando que eu compro que eu comprei que eu cama hospitalar não também eu acho que é uma vergonha eu acho que na prefeitura não eu acho que a prefeitura tem que ter tem que ter cadeira de roda para emprestar cama hospitalar para emprestar cadeira de banho para emprestar muleta para emprestar tem muitas pessoas que não tem condições ah cesta básica 800 cesta básica tá bom cesta básica aí de repente tem uma família lá que já está mais de um ano precisando da cadeira de roda e não consegue dar uma cadeira de roda então enquanto o Rafael fez essa lei na semana passada eu dei os parabéns a ele e falei tem que ter gente cadeira de roda quantas pessoas precisam de uma cadeira de roda uma cama hospitalar eu queria saber seu secretário é uma casa igual nessa semana final de semana agora uma casa lá na passagem pegou fogo quanto uma casa pega fogo queima tudo igual a família mesmo pedindo ajuda eu quero saber se a assistência social no outro dia procura esse endereço vai ter essa casa e ajuda essa família nós somos acionados e nossa equipe inclusive procurou a família para estar dando esse suporte não é a primeira houve um caso também no canteiro que também a nossa equipe se deslocou até o local inclusive está dando até suporte com relação aos documentos porque a casa do canteiro inclusive os documentos foram queimados da passagem não que é nosso técnico inclusive que esteve fazendo a visita está aqui presente e está dando já deu um suporte à família mas essa parte do documento não houve dano mas na parte do canteiro sim inclusive a secretaria de assistência social está acompanhando a família do canteiro e agora a equipe vai acompanhar a família da passagem o secretário não faz a sua parte o vereador só igual você falou da cadeira de rodas às vezes as pessoas precisam essa banqueira que ninguém nunca ouviu comentário aqui na câmara aqui esse colchãozinho de casca de ovo entendeu que às vezes você vai ver a pessoa a pessoa está cheia de ferida nas costas porque não consegue um colchão daquele barato coisa barata presidente entendeu se assim pela ordem eu não entendo porque com essa pandemia a secretaria de saúde tanto do município quanto do estado quanto do ministério da saúde é o que tem mais recursos e dizer que não tem recurso para comprar uma cadeira eu fico realmente eu não sei onde está vindo enfim eu não sei se eu posso falar aqui mas eu vou falar já comprei cadeira de quase 3 mil e vou comprar mais cadeira de roda esse mês ainda obrigado obrigado secretário eu vou pedir a casa que monte um requerimento em nome de todos os vereadores solicitando da secretaria de saúde essa informação para que a gente possa saber de fato o que está acontecendo porque conforme a secretária a pasta dela não é não é permitido pela pasta dela então nós temos a pasta de saúde e aí vamos levantar o que está acontecendo lá se tem que eles estão distribuindo tenho certeza que nós vamos ter a resposta o próximo sou eu secretária é um prazer tê-la aqui na nossa casa quero parabenizar você pelo trabalho a você e toda a sua equipe que está aí e dizer que mais uma vez o prefeito Fernandinho Graça acerta quando escolhe escolhe uma funcionária de carreira entendeu e com passagem pela educação igual o David colocou aqui e tenho certeza que você tem feito um trabalho lá além do que pode fazendo um esforço dentro dessa pandemia porque o estado a situação hoje é completamente complicada vemos tempos novos difíceis e tenho certeza que muita coisa chega para você e mais você tem que cumprir a lei você não pode burlar a lei tem que obedecer os trâmites legais mesmo que a gente facilite aqui que a gente consiga criar algumas situações mas você não pode passar por cima do que está escrito mas percebo que as coisas estão acontecendo tem notícias lá em Parapiona que chegou sexta lá da Secretaria de Bem-Estar Social chegou até em Cardoso e lá em Parapiona também nós temos um aluguel social fruto de um trabalho de vocês também de uma família que estava quase caindo dentro do Rio Preto mas quase caindo mesmo se não fosse a Secretaria de Bem-Estar Social talvez nós tivéssemos perdido duas crianças e uma até eu acho que ela tem um pouco especial no Rio Preto mas graças a Deus o olhar da Secretaria de Bem-Estar Social que foi firme não olhou quem era da onde tinha vindo nem nada são pessoas que chegaram em Parapiona se instalaram numa casa onde não poderia estar e a ação do município através da Secretaria foi contundente então parabenizo muito a vocês porque além de fazer o trabalho de vocês vocês salvaram vidas que é muito importante e eu fico feliz de estar aqui e presenciar esse momento aqui essas interpelações e você com muita tranquilidade sem fazer muito esparramento mas colocou a situação toda a situação real da Secretaria e daquilo que pode ser feito esses dias alguém me perguntou se a gente estava distribuindo as cestas básicas do laticínio Porto Alegre acho que as pessoas já perderam a noção do tempo lá foi esse tempo David que vereador distribuía as coisas hoje nós vivemos no outro patamar nós vivemos em outro tempo e a doação do laticínio foi direto lá para a Secretaria de Bem-Estar Social cesta básica se eu não me engano álcool em gel e tenho certeza que a doação do laticínio Porto Alegre através do Newton Lana contribuiu muito para ajudar as famílias valencianas não só de Parapiúna como aqui de Valença também então é é gratificante estar vereador num governo que sabe olhar sabe escolher sabe conduzir e numa câmara de excelência dessa aqui onde trazemos pessoas aqui para trazer informação e jamais pacuar qualquer pessoas aqui na tribuna você tem certeza que quando chegou talvez tenha sentido assim uma emoção diferente mas na condução dos trabalhos e vendo as perguntas sábias inteligentes e preparadas tenho certeza que você ficou tranquila tocou aqui brilhantemente parabéns e volte sempre porque a sua pasta é uma pasta extremamente importante e você fica agora para as suas considerações finais eu agradeço em nome de toda a minha equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social porque eu assumi um desafio para ajudar o governo num momento realmente muito difícil mas se não fosse toda essa equipe fora os que não puderam estar aqui se não fosse a ajuda deles o apoio deles a gente não conseguiria estar chegando até essas famílias da maneira que estamos conseguindo atender estamos à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos se quiserem conhecer melhor o nosso trabalho estamos à disposição funcionamos de 8 às 17 horas né professor Rafael que sempre está com a gente lá né o vereador Marcelo também já nos fez uma visita então a Secretaria Municipal de Assistência Social está à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento né se for necessário que eu volte estamos aí tá e me coloco assim à disposição eu e toda a minha equipe para que vocês nos visitem qualquer argumento que tiverem necessidade nós estaremos prontos a responder tá bom agradeço muito o respeito né o respeito com o nosso trabalho sim muito obrigada e uma boa noite para vocês e eu aguardo a aprovação da nossa resolução número 5 de 21 de julho de 2015 tá muito obrigada obrigado secretária obrigado a todos que estiveram acompanhando a secretária professor Rafael leitura dos ofícios correspondência muito bem boa noite a todos ofícios e correspondências gabinete do prefeito data base dos servidores públicos municipais reunião no gabinete no dia 29 de julho entre 9 às 10 e meia com os representantes do sindicato dos servidores sobre a data base solicita a indicação de um representante desta casa legislativa para participar das citadas reuniões senhores presidente me coloca à disposição até na qualidade de servidor público para que possa estar presente na reunião aí fica a caso a caso dos colegas o vereador David já se manifestou se tiver mais alguém que queira tem que botar em votação é um representante mas aqui pediu um só não não representante então vamos representante aqueles que concordam que o vereador David represente a casa permaneça como estão aprovado vereador Marquinhos se sinta à vontade para também estar nos representando na medida do possível lá pronto resposta aos requerimentos e indicações ofício da secretária municipal de administração a vereadora Fabiane Vasconcelos no que diz respeito a um ofício a uma indicação 167 da nobre vereadora agora vamos para a leitura dos pareceres pareceres da comissão de finanças de orçamento e fiscalização ao projeto de lei ordinária 29 de 2020 sob as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro tem um requerimento de urgência aqui senhor presidente interino assinado por nove vereadores vamos para o parecer o projeto é uma execução exibição contábil para expor uma diretriz planejada dos gastos públicos na execução de propósitos objetivos para as quais os créditos se mostram necessários ao bom funcionamento do cumprimento governamental e ao bom acolhimento das necessidades da coletividade ante o exposto opino pela continuidade da tramitação e aprovação do projeto de lei Saulo Correia é o relator e assina o marquinho da saúde e o salsinho do bar presidente tem também o requerimento de urgência está para a ordem do dia tem também o parecer em conjunto da comissão de constituição justiça e redação e da comissão de direitos humanos cidadania portadores de deficiências idosos ao projeto de lei que define e regula critérios dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social o vereador marquinho retirou a emenda dele conforme justificativa já e tem uma emenda minha então eu vou ler o parecer e depois eu vou ler a emenda define e regula critério dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social e da outras providências a matéria recebeu emenda modificativa no inciso 2 do artigo 4º apresentado pelo vereador professor Rafael no qual define nos casos de calamidade pública esses critérios serão analisados e considerados pela equipe técnica eu sou o relator e assino o David Michele Saulo e vereador Pedro Graça emenda aditiva do vereador professor Rafael define e regula critérios dos benefícios eventuais no âmbito da política pública municipal de assistência social e da outras providências emenda aditiva artigo 4º os benefícios eventuais serão concedidos obedecendo os seguintes critérios de renda inciso 2 nos casos de calamidade pública este critério será analisado e considerado pela equipe técnica a justificativa mesmo em época de calamidade pública as equipes técnicas tem um olhar diferenciado em época de pandemia se aprovada esta emenda deverá ser adequadamente introduzida pelo departamento competente do executivo valença 22 de julho vereador professor rafael então presidente tem a discussão única votação para entrar na ordem do dia inclusive a da minha emenda agora vamos para leitura dos requerimentos vereador saulo correia fez o requerimento 159 no qual ele encaminha a reativação da guarda municipal ambiental como também o encaminhamento com cop para o comando da guarda municipal pedindo esclarecimento sobre uma omissão e não comparecimento às reuniões e atividades relacionadas às queimadas de nosso município gostaria só de pedir um pouco de silêncio por causa do nosso acho que sai no telão ali atrapalha eu senti lá na minha casa como é que é o negócio obrigado o justificativo do requerimento do vereador saulo correia os objetivos do cms ecológico são ressarcir os municípios pela restrição e uso do seu território no caso de unidade de conservação deste modo constitui um importante instrumento da política pública sala das sessões 28 de julho vereador saulo correio requerimento do vereador está em discussão não tendo quem queira discutir aprovado aprovado moção de aplausos do vereador saulo correio para o miguel amâncio de melo e a berenice maria da paz em comemoração nos 50 anos das bodas de ouro de união matrimonial miguel amâncio e berenice são pessoas bastante conhecidas e respeitadas por suas condutas e dedicação à família grandes cuidadores do bairro e um casal de enorme coração sala das sessões 27 de julho vereador saulo correia moção acatada requerimento da vereadora fabiane vasconcelos ela requer ao prefeito a informação sobre a previsão para a conclusão da obra a implantação da rede coletora de esgoto na rua José Ferreira Borges no distrito de conservatório do trecho que foi inacabado 225 556 atendendo a solicitação dos moradores que procuram esse gabinete cansados com o descaso com o problema que é muito nos aflindo fazendo diversos inconvenientes impactando diretamente o meio ambiente sala das sessões 28 de julho vereadora da vereadora fabiane vasconcelos requerimento em conta sem discussão não tendo quem queira discutir aprovado requerimento também da vereadora fabiane ela requer a secretária de saúde informações sobre a realização dos testes para covid rápido do covid-19 no distrito de conservatório qual o critério usado para a seleção dos testados como se dá a marcação para a realização do teste quais os dias e horários quantos testes foram realizados todos os moradores em fazer o teste serão testados há no distrito de escoronto por parte de alguns moradores que infelizmente estão se sentindo preteridos em relação aos outros pois corre a notícia que algumas pessoas foram chamadas aleatoriamente sala das sessões 28 de julho vereadora fabiane leitura das indicações requerimento requerimento está em discussão desculpe requerimento está em discussão não tendo quem queira discutir aprovado obrigado professor doutor saulo se encontra então vou ler a indicação 196 ele encaminha a indicação ao prefeito que proceda a pavimentação construção de calçadas drenagem fluvial e retirada de entulho na rua Luiz Pereira Graça no trecho entre os números 200 e 550 bairro esplanada do cruzeiro a indicação é pedido aos moradores uma vez que a falta de pavimentação vem acarretando riscos a saúde adivino da alta quantidade de poeira e se chove a rua fica intransitada de tanta lama que justifica a necessidade da instalação da drenagem fluvial a construção de uma calçada e a retirada de entulhos faz-se necessário por fato de caminhar pela rua é perigoso mas nem todos os motoristas respeitam os pedestres sala das sessões 8 de julho vereador doutor saulo o vereador doutor saulo fez a indicação 197 de 2020 indicando que seja realizada a limpeza e a colocação de placas proibido jogar lixo em túlio no terreno localizado na rua das flores no espala 2 próximo ao posto de saúde moradores das proximidades procuram este vereador comprando providências contra a limpeza no terreno citado vem como a colocação de placas proibido jogar lixo em túlio uma vez que a dispensa de lixo no local resulta em criadores de insetos e animais peçoentos sala das sessões 8 de julho vereador doutor saulo vereador doutor saulo também fez a indicação 198 ele indica ao prefeito a instalação manutenção em troca de lâmpadas de postes de iluminação na rua das flores no bairro espala 2 vereador foi procurado por moradores do bairro aqui que intermediasse junto ao setor presidente da prefeitura a manutenção em troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública supracitada ao pedido se justifica a medida que a iluminação pública é extremamente necessária para o bem-estar da população além de trazer maior segurança e reduz a criminalidade e permite que todos usurram do espaço público principalmente no período noturno sala das sessões 8 de julho vereador doutor saulo vereador saulo correia fez uma indicação ao prefeito em caráter de urgência pedindo a colocação de latões próximo ao número 1108 na rua 29 de setembro no carambita moradores nos procuraram solicitando que fosse colocados latões coleta de lixo no local indicado assim quando não há lixeira suficiente para acomodar o lixo doméstico provindo dos moradores o detrito acaba sendo depositado no chão o que causa mau cheiro além do inconveniente do lixo a ser espalhado por animais na tentativa de melhorar a situação sala das sessões 28 de julho vereador saulo correio vereadora 201 201 201 201 também da vereadora michelle cabral ela indica ao prefeito a instalação de quebra-molas na rua propópio bandeira no cambota trata de uma solicitação dos moradores de arreferência da rua pois mesmo alega preocupação com a velocidade que os carros de passeio e ônibus passam pelo local temendo pela segurança dos pedestres moradores sala das sessões 28 de julho vereadora michelle cabral a indicação 202 é do vereador pedro graça ele indica ao prefeito colocação de três braços de luz na rua antiga da escola em joão honório substituição de lâmpadas queimadas em localidade de joão honório e substituição de lâmpadas queimadas em localidade de coronel cardoso moradores das localidades citadas e procuradas relatando que a iluminação pública encontra-se precária a comunidade nos informe que já fizeram as presentes solicitações mas até o momento não foram executados reiteramos pedido solicitando que as providências necessárias sejam tomadas com a máxima urgência sala das sessões 28 de julho vereador pedro graça a indicação 203 é também do vereador pedro graça ele encaminha uma proposta a inclusão no currículo escolar no município de valença tendo em vista as competências constantes na BNCC pode-se citar formular e defender ideias pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental deverão inserir no currículo escolar em seu PPP projeto político pedagógico de forma integrada aos conteúdos obrigatórios conteúdos gerais e locais relacionados à conscientização ambiental por meio de uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal os conteúdos devem ser tratados de maneira intradisciplinar interdisciplinar e transdisciplinar os conteúdos relacionados à conscientização ambiental permitem ao estudante compreender questões diversas tais como cuidar do planeta a partir do território em que vive uma abordagem transversal integrador de diversos conhecimentos que ultrapassa uma concepção fragmentada em direção à visão sistêmica desta forma reiteramos protege e estima a consideração salário de sessões 28 de julho vereador Pedro Paulo Magarães Graça vereador Pedro Graça encaminha também ao prefeito a necessidade que o plano municipal de saneamento do município nos termos da lei municipal 2395 de 2008 seja revisto inclusive preconiza o parágrafo 4º do artigo 19 da lei federal 111445 07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no qual é definido que os planos serão revistos periodicamente em prazo não superior a 4 anos anteriormente ao PPA também é oportuno indicar que o plano municipal de Valença além de ser revisto contra o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverá passar a incluir também as questões afetos de registros sólidos e a drenagem de águas pluviais conforme a exigência da legislação federal salientada inclusive na página 3 da introdução do plano sala das sessões 28 de julho vereador Pedro Paulo Magarães Graça a indicação 205 é do vereador Marquinho da Saúde deixa eu ver o que eu dei ele indica ao prefeito provincial iluminação pública no trecho da RJ 145 próximo ao número 27730 até a indústria Plástico e Valença com instalações de aproximadamente 27 braços de iluminação e cabeamento de fios de 25 milímetros aproximadamente 1 quilômetro para baixa tensão ao longo da rodovia RJ 145 que liga os bairros Marquesão até o antigo parque de Exposições sendo que este trecho não possui nenhum tipo de iluminação já pensando também na futura inauguração da nova fábrica da EMA da Chinesia considerando que o nobre Edil fez a mesma indicação em 2017 no dia 3 de outubro até o presente momento não foi atendido só nos resta fazer o pedido de reconsideração segue abaixo a solicitação que fora feita no ano 2017 conforme a observação em loco a referência não possui nenhum tipo de iluminação já pensando também na futura inauguração da Chineizinha além dos riscos de atropelamento inclui-se ainda a melhoria da segurança e prevenção de acidentes uma vez que aquela área encontra-se nenhuma iluminação artificial colocando em risco a vida dos moradores que por lá transitam ressalto-se a importância desta obra para o bem-estar e comodidade pedimos a sensibilidade do prefeito especial ao pleito uma vez que nem o outro atentou-se para a necessidade daqueles moradores e trabalhadores indicação de nome e relevância para aquela localidade sala de sessões 28 de julho vereador Marquinho da Saúde por fim a indicação 206 também do vereador Marquinho da Saúde ele indica ao prefeito reforma estrutural com solda, pintura e manutenção periódica na passarela metálica ao lado do viaduto que criou o bairro Tanteiro Conselhando a Cristina Abedio fez a mesma indicação no ano de 2018 mais precisamente 21 de junho de 2018 então o presidente não foi atendido pelo chefe do poder executivo dando o resto a fazer o pedido de reconsideração segue abaixo a solicitação que fora feita no ano de 2018 conforme informações prestadas por municípios e loco a referida passarela supracitada está necessitando com urgência de reformas estruturais com solda e a devida pintura vale ressaltar que a referida passarela possui um fluxo intenso de transeuntes que passam diariamente por ela e da forma como se encontra em risco da forma como se encontra coloca em risco a segurança da população sala das sessões 28 de julho vereador Marquinho da saúde estava na caixa um erro presidente de informar e eles encaminharam e esse aqui foi um pedido dos vereadores que capitanearam isso na semana passada toda a Câmara sobre a retirada do projeto de lei encaminhada através da mensagem 37 de 2020 senhor presidente pelo presente vimos perante vossa excelência em observância no artigo 193 solicitar a retirada da proposição de minha autoria o qual o projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município de Valença devidas ao regime próprio de previdência nos termos do parágrafo 2 do artigo 9 da lei complementar 173 de 27 de maio de 2020 dando outras providências Luiz Fernando Portado da Graça prefeito municipal está acatado e vamos devolver a matéria agora após a leitura solicita a diretoria da Câmara que encaminhe aos órgãos competentes agora nós vamos para o uso da tribuna o primeiro colega presidente eu só queria fazer um registro para a diretoria do expediente da casa os meus três expedientes foram enviados em tempo hábil foram enviados para o e-mail da Câmara e nenhum dos três entraram na leitura hoje a gente já vem aí de um acúmulo de trabalho então eu queria pedir mais atenção aos companheiros que cuidam disso porque a gente perde um dia do expediente da Câmara então eu acho que precisa ter um tipo de sensibilidade maior com isso porque hoje é um dia de expediente grande tem visita aqui e aí a gente perde a oportunidade de botar o nosso trabalho para fora Presidente deixa eu só dar um acabei de ter uma informação que o seu e-mail foi para os fãs mas a gente eles imprimiram a gente lê na própria expediente de hoje tá bom vereador acabou de informar então se não puder pelo menos acumule e leia tudo na próxima assim só para a gente não ter prejuízo acatado com o vereador primeiro a fazer uso professor Rafael de Oliveira Tavares senhor presidente boa noite quero me direcionar a todos que estão na nossa live da Câmara sobretudo aquelas que tem o interesse na política de assistência social quero mandar um abraço para a Dani assistente social do asilo cumprimentando ela quero cumprimentar todos que militam nessa área eu tenho uma assistente social em casa meu esposo então eu digo que eu levo um puxão de orelha se eu fizer assistencialismo por ter sido gestor da pasta de assistência social fico muito feliz quero aproveitar para pedir aprovação dos novos vereadores aqui quero dar três recados um para o servidor público sobretudo para os agentes comunitários de saúde hoje em contato com a advogada do sindicato do top sindicato uma vitória para 21 agentes comunitários de saúde que eles conseguiram que a justiça obrigasse a prefeitura o pagamento do FGTS então parabéns ao sindicato nós não temos um sindicato pelego temos um sindicato ativo e cumprimentando o Felipe cumprimentando a Daniel e o cumprimento a todos sem contar uma luta também do vereador David vereador Marquinho me considero também nessa luta adicional de salubridade e se lidou tanto quanto isso me lembro que em 2017 eu fiz um documento em 2018 o vereador Marquinho e o vereador David também fizeram também já está nas mãos do judiciário essa questão da adicional de salubridade para os agentes de saúde e os agentes de endemia fiz também uma fiscalização no posto do Cambota para ver os EPIs dos agentes comunitários de saúde e me deparei que eles estão com seus EPIs porém nós fizemos um requerimento de um teste rápido para todos os profissionais de saúde e foi feito mas os agentes de endemia não e os agentes de combate à endemia eles acabam tendo uma ação extremamente agressiva quando eles vão ver a questão da dengue da chikungunya eles acabam adentrando em residências então o secretário de saúde faça um apelo ao seu silêncio para que possa pensar nos agentes de endemia para que eles não sejam o vetor de transmissão do Covid-19 falar da questão do servidor público também falou-se tanto da semana passada e o projeto foi retirado e eu tenho certeza que o prefeito ele saberá conduzir da melhor forma possível vamos falar sobre saúde saúde hoje é tema mundial sobre essa pandemia e eu fiz uma fiscalização no hospital universitário de Vassouras Rafael Mancena é vereador em Valença sobre os 52 moradores de Barões do Paraná que foram atendidos no mês de maio e uma confusão sobre o atendimento que nós pagamos 25 mil reais sobre um convênio que nós aprovamos aqui nessa casa no dia 16 de abril de um requerimento que eu fiz em 2018 ao presidente Caput da Severino Sombra no qual eu quero transmitir um abraço a ele o vereador Tegão do Podemos que fez toda a articulação comigo ao presidente da Severino Sombra e o prefeito Fernandinho entendeu essa demanda de tantos anos tantas décadas que o morador do distrito galgava em ser atendido pelo morador por Barões do Paraná então eu fiz uma visita com o doutor Marcelo fui na CIS no centro empregado de saúde que atende crianças e gestantes fui na UPA que é um espaço que é para atender urgência e emergência e fui no hospital hoje o morador do distrito houve um erro sim não temos que passar a mão na cabeça de ninguém receberam durante dois meses 25 mil reais e não estavam fazendo um atendimento da forma que a população de Barão de Juparaná gostaria que é um atendimento humanizado e nisso fiz esse apelo e ele me mostrou Rafael caiu muito o atendimento no mês de maio foram 52 atendimentos de urgência e emergência uma internação e o atendimento de ambulatório foi encerrado então quero transmitir ao morador do distrito que certamente erros igual aqueles não vão acontecer o médico ele foi notificado o profissional de atendimento foi notificado pois o teu dinheiro o nosso dinheiro aqui de Valença serve para pagar um pouco dos atendimentos do distrito e eles não podem vir aqui mas com um apelo também sobre a questão da condição da condução das ambulâncias ambulância de qualidade no que diz respeito a transferência aqui para Valença e eu não posso também deixar de falar hoje retomou-se os atendimentos ambulatoriais nós durante mais de 140 dias por conta dessa terrível crise de saúde mundial infelizmente o estado do Rio de Janeiro hoje bateu um recorde 13 mil mortes só no estado do Rio de Janeiro do Brasil por mais de 82 mil mortes é como se o município de Valença fosse dizimado não ficasse uma pessoa viva mais de 80 vai de 70 80 mil pessoas vereador Marquinhos então e o que que acontece nós estamos tendo uma falsa sensação de normalidade por conta do sufocamento econômico porém os leitos de UTI não covid eles estão ficando sobrecarregados porque uma pessoa com apêndice se tivesse tendo um atendimento ambulatorial acaba sufocando isso questões cardiológicas ortopédicas portanto de uma maneira muito arrojada a prefeitura através de seu prestador de serviço que a fundação educacional Dom Anderco Verde retomou as atividades eu fui lá de perto fiscalizar como seu dinheiro está sendo gasto são 69 consultórios e eles vão começar a fazer começaram hoje os atendimentos assumiram o compromisso também junto ao poder público para que não tenha aquela fila gigante porque é o suicídio se você colocar uma fila gigante em questão da pandemia nós vamos estar levando as pessoas a óbito por conta dessa transmissão eu fiquei muito animado com o que eu vi só não vai ser atendido lá pediatria por causa da maternidade fiquei em cirurgia geral por conta do aparato que existe aqui então eu fiquei muito feliz fiquei muito satisfeito mas vou estar constante lá fiscalizando porque esse é meu papel sou pago para isso o vereador tem que fiscalizar o vereador tem que fazer leis fiquei muito feliz fazendo uma prestação de contas sou um dos vereadores que é entre as três maiores produtividades de leis da história dessa casa sem contar nome de rua então eu tenho orgulho muito grande em relação a isso então procure a sua unidade de saúde procure o seu posto de saúde claro se você puder não se deslocar até lá faça um zap para a tua enfermeira ou qualquer coisa contacte esse vereador aqui que você tem o porta-voz vou gritar sobre isso por fim eu fiz uma visita ao bairro de Osório fiz uma visita ao bairro da Ponte Funda e fiz uma visita ao distrito de Varão de Juparaná no que diz questão de demandas de infraestrutura tem uma na rua Camila lá na Ponte Funda tem uma árvore que está afligindo há mais de dois anos a população fiz trocentos documentos para para a Light e eu vou fazer um outro apelo aqui nesse momento para que eles possam fazer a poda da árvore que ela está atingindo a alta tensão outra questão lá no distrito de Varão de Juparaná que nós pudemos observar eu fiquei preocupado sobre uma empresa que pediu uma área externa fechou uma rua agora a empresa faliu era uma empresa de bloco de cimento fechou a rua da moradora agora a moradora não precisa sair de casa porque a empresa fechou aquilo lá fiz um apelo ao subprefeito peço que eles possam fazer isso e lá em Osório lá na rua Tergino que é onde fica o ponto final diversos entulhos lá e eu faço um apelo não joga entulho na rua porque quanto mais entulho mais demanda fica para a prefeitura e não é às vezes uma obrigação constitucional da prefeitura recolher entulho de propriedade privada vamos pensar política pública não política individual e eu falo que eu fico muito incomodado eu disse quando eu tive um processo eleitoral de virar síndico fica dando nome de rua e pedindo para limpar porque isso é obrigação básica de todo gestor público mas eu vejo que lá na Suíça os vereadores devem ter menos trabalho do que a gente mas enfim fica essa minha frustração e no final desse um minuto eu quero convidar você amanhã eu vou estar fazendo uma live para responder todas as perguntas a partir das 19 horas vereador Silvio cedeu a quarta-feira muito obrigado vereador Silvio nosso novo rei das lives aqui na Câmara de Valença às 19 horas eu vou estar fazendo a minha live e eu vou estar falando um pouco com a proximidade do processo eleitoral eu vejo igual eu brinquei eu vejo muita palha queimada achando que é lequim dourado salcinho as pessoas somem durante três anos e aparecem no último ano dando solução fácil para um monte de problema difícil e eu vi hoje eu vi um termo o vereador David até me atentou a isso a questão de propaganda extemporânea de agressão aos candidatos então você só se preocupe em falar mal do outro por mais que nós tenhamos um cargo público pense que você pode ser enquadrado na resolução de 2018 sobre propaganda extemporânea de você acusar os candidatos denegrindo a imagem deles fale só bem de você não fale mal de ninguém não quando você fala mal do outro você deixa de falar as suas virtudes e não é possível que aqui tem 12 homens 10 homens e 2 mulheres tenho certeza que tem mais qualidade do que ter feito porque senão a gente não tinha chegado aqui então fica essa dica que olha se você continuar falando só mal vai chegar uma cartinha do papai noel lá você está fazendo uma propaganda extemporânea antecipada de agressão a outros pré-candidatos tá muito obrigado uma boa noite para todos e aguardo todo mundo amanhã lá obrigado professor Saulo de Tarso Corrêa da Silva vereador Silva Rogério por estar da graça obrigado presidente obrigado professor nossa transmissão amanhã às 18 horas e 5 minutos depois da oração vamos fazer umas transmissões mais curtas né que fomos orientados no dia de hoje né o que a gente pode o que a gente não pode em relação a internet então a gente tem que ter nós que temos mandato temos que ter precaução em relação a essa situação porque os adversários como diz o professor Rafael tá aí só para as críticas então para a gente né receber aí denúncias em relação não se escorrega um pouquinho no seu dizer a gente acha que está fazendo campanha antecipada então temos todos nós tomarmos muito cuidado com essa situação principalmente nas redes sociais que vai ser né 99% das campanhas vai ser pela rede social então queria junto com o vereador Pedro esse final de semana seria a nossa festa de São Sebastião do Rio Bonito no nosso querido distrito de Pantanha infelizmente né as festividades não aconteceram com shows com os leilões presenciais mas teve lá a carreata de passeata de carros saindo ali da igreja do Montidoro no domingo à tarde e com a missa uma missa diferente né vereador Pedro lá em volta da igreja cada um dentro do seu carro então para homenagear o nosso querido santo São Sebastião também teve lá o leilão de gado respeitando eu não pude estar presente mas segundo Pedro respeitando as condições de isolamento foram mais pessoas convidadas igual aconteceu em outros lugares leilão de gado em relação ao leilão de gado você convida as pessoas realmente interessadas pessoas que é do ramo pessoas que né querem comprar os seus garrotes então parabéns mais uma vez aos nossos pentanhenses né pessoas no qual a gente conviveu durante toda a nossa vida queria mais mais uma vez parabenizar nosso gestor do Parque Estadual da Concórdia nosso querido distrito de Barão de Juparanã Maurício Macedo começou se iniciou no dia de ontem a limpeza da Casa Rosa junto com a TUTURC associação cultural recém criada de Barão de Juparanã na pessoa da Sônia Piqui na Associação dos Moradores Soninha da Motinha vieram lá o senhor Eronildo Rafael a Hilda a Glória a Ilza pessoas que realmente colocaram a mão na massa para dar primeira limpeza no palácio onde residiu o Preciso Isabel tive hoje com o senhor Miguel Pellegrini ele já é presidente da Uvafer ele já disponibilizou alguns pertences para nós montarmos lá o museu da rede ferroviária na Casa Rosa a intenção seria criar lá um espaço para visitação para as pessoas conhecerem a Casa Rosa o palácio da Casa Rosa em Juparanã e para conhecer você tem que ter alguma finalidade né e o e o e o e o e o fim mais momentâneo mais rápido seria o museu né temos pertences de um museu ferroviário os pertences da própria Princesa Isabel que estavam na casa depois que ela foi abandonada foi deslocado para Petrópolis então a associação oficialmente vai reivindicar os acervos né dos pertences de Princesa Isabel que retorne à Casa Rosa já que agora tem uma finalidade concreta que é o museu né vamos solicitar também junto com o Fabiano que é o diretor da Embrapa né uns pertences de Duque de Caxias que tem lá na fazenda Duque de Caxias para colocarmos lá na Casa Rosa também e vamos também lógico Barão de Juparanã Barão de Baia Perdi uma história lá das pessoas que realmente conhecem né ter um atrativo iniciar né um atrativo para aquele belíssimo corredor cultural que é Língio Paranã que até então nada explorado mas é assim que se começa né primeiro montando criando uma associação depois tentando de uma maneira não é bem vamos dizer assim bem simples fazer uma uma essa vinda do turista uma parceria mais do que nunca muito bem-vinda com Vassouras nosso secretário de Cultura e Turismo de Vassoura o Wanderson que teve presente na reunião o prefeito também teve é importante criarmos esse elo ter oito quilômetros ali de Juparanã Vassouras o Paranã ainda não tem né vamos dizer assim hotéis e pousadas temos apenas uma pousada pequena mas tudo se começa tudo se inicia assim dessa forma nós temos que dar o pontapé inicial e o Mauricinho como ele o gestor e como a Casa Rosa está sob o comando vamos dizer assim do Parque Estadual e é um bem do Estado então mais do que nunca o Mauricinho vai oficializar porque primeiro você mostrar o interesse e uma finalidade e a finalidade é a criação do museu lá um espaço para quem conhece foi uma clínica psiquiátrica um espaço enorme vamos dizer assim de acomodação dormitório refeitório infelizmente todo abandonado roubaram todas as fiações parte hidráulica enfim cadeira mas um dia tem que começar e um dia tem que reiniciar em prol do nosso querido distrito de Barão de Paraná mais uma vez parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa também falando do nosso querido distrito de conservatória devido a flexibilização e o retorno da vamos dizer assim da volta do nosso nosso turista nosso querido distrito temos que realmente o vereador Marquinho sabe teve lá esse final de semana tivemos lá temos que realmente ter uma uma preocupação redobrada a gente sentiu né que se não tomarmos né uma fiscalização uma orientação vamos dizer assim maior eu acho que entende a gente não torce que não a gente sentiu na primeira semana né então se a gente não fizer começamos com com o prefeito Mauro Contrúce principalmente com a guarda municipal para darmos ali uma mais uma orientação né das pessoas que houve aglomeração não houve um respeito real do uso de máscara principalmente lá na Serra da Beleza a gente tem os guardas-parques orientais mas não há né um certo respeito ter turistas não leva a sério aquela coisa mas são pessoas que vêm de fora né então nós temos que realmente exigir que eles respeitem para que a coisa não possa voltar no que era coisa que a gente não quer né então a gente teve essa né essa preocupação de termos essa conversa com o prefeito com a guarda municipal para a gente já nesse final de semana já que a barreira que teve lá junto com o vilarejo foi dois três dois finais de semana né então e esse final de semana não vai ter mais então o vilarejo custeou a barreira né por ela ter feito a reserva dos seus hóspedes incluindo que se tinha uma barreira e a barreira terminou justamente quando iniciou a reserva então ela custeou o vilarejo custeou né por dois finais de semana a barreira e senão semana não vai ter mais é uma preocupação a mais ainda para a gente junto com a guarda municipal pelo menos para ter uma orientação no final de semana do pico é sexta-feira à tarde né sábado o dia inteiro domingo acho que nem precisa mas precisa nós precisamos realmente ter essa preocupação junto lá com a Beatriz que é do posto de saúde que está lá graças a Deus naquele né retomada ali de uns seis casos mas quase bem muito bem acompanhado então não teve nenhum acréscimo de caso então acho que a gente tem que junto né ter essa orientação para que os nossos queridos turistas sejam muito bem vindos lógico mas que respeite né os nossos decretos né respeite o isolamento respeite o uso de máscara de álcool gel para a gente poder manter a questão da flexibilização dos hotéis dos bares dos restaurantes do nosso querido distrito de conservatória obrigado presidente obrigado vereador próximo a fazer uso vereador doutor saulo breves beira não está presente vereador david barbosa nogueira boa noite presidente pedro graça presidente exercício demais vereadores assembleia online que nos assiste mais uma vez pedro queria ressaltar a importância das nossas transmissões vejo aqui que hoje nós tivemos uma boa audiência uma interatividade importante um abraço para Roseli Moreira nossa ex-secretária de serviço social dizer para ela que ela sempre será lembrada pelo trabalho feito aí tá bom presidente queria iniciar aqui a minha fala hoje relatando para todos os outros vereadores aqui dessa casa a covardia que essa empresa de ônibus chegou ao ponto de fazer eles tiveram um descaramento de reunir os funcionários Marquinhos para falar que essa casa seria responsável por uma possível demissão de qualquer um deles que seja lá e aí eu me pergunto até onde vai o interesse do empresário que está dentro dessa cidade há mais de 40 anos e talvez nunca tenha lidado com uma câmara que não ia lá pedir dinheiro que não foi lá pedir dinheiro ou que não teve qualquer tipo de conchavo ou amarração com eles que jamais se colocou de forma covarde como eles estão fazendo numa situação apelativa como a de que a gente presenciou eu recebi alguns relatos em que foram numa reunião foram chamados para uma reunião e aí falaram que essa casa o vereador David ou o vereador Rafael ou a comissão de transporte Marquinhos seriam responsáveis por um fechamento ou a perda dos empregos das pessoas que estão ali queria falar para você meu amigo que é da empresa que você não caia nesse conto do vigário porque se tiver algum responsável pela demissão e pelo mau gerenciamento da empresa são os próprios gestores daquela empresa que não tem qualquer compromisso social com a cidade que lidera o ranking de reclamação dos serviços públicos na cidade e agora vem aqui falar que essa casa é responsável por qualquer tipo de demissão é no mínimo risível e só mostra o quanto eles são ruins e a necessidade de uma reformulação no transporte público dessa cidade e o meu trabalho eu quero que seja marcado não por ter conchavo com empresa mas por ser um vereador que lutou pela melhoramento e a modernização dos serviços públicos como fui e fiz com relação aos correios como essa casa tem feito junto comigo para que a gente possa de uma vez por todas tirar a cidade de Valença para que a gente possa dar aí uma esperança de modernização no transporte público para que a gente possa ser destacado Pedro pelas nossas brigas na limpeza urbana da cidade que hoje não se vê marquinha mais reclamação e isso é fruto do trabalho dessa casa quantas vezes nós fomos para a porta da empresa brigar viemos reunião que teve que vir o dono da empresa aqui mas eles se alinharam e hoje eles estão aí cumprindo com as obrigações dele junto aos funcionários terceirizados da limpeza Pedro não pense essa empresa que eu ou qualquer homem ou mulher dessa casa vão se render a conchavos acordos ou qualquer promiscuidade tão comum no gerenciamento do serviço do transporte público dessa casa tão suspeita as relações que tinham nada republicana com outros políticos dessa cidade a mim não vão e nem adianta chegar porque senão eu faço igual o doutor Saulo mando prender qualquer tipo de proposta indecorosa para cima de mim vai passar aperto se mantenham longe de mim mas não vão me impedir de fazer o meu trabalho e aí volto com o prefeito Fernandinho Graça e insisto para que a gente possa aí entrar com o transporte alternativo das vans para que possa fazer toda aquela região de Corosa Alberto Furtado ir no Pará lá em Parapeúna que possa fazer a vampa aí em Pedro Carlos e chegar em Santo Sabel conservatória que a gente precisa dinamizar essa cidade uma cidade desse tamanho se a gente não tiver rotas alternativas e a empresa mesmo fala que não pega nós vamos pagar aí pela nossa firmeza e nossa ausência então quero aqui reafirmar o meu compromisso de que se implemente mesmo que se for de forma emergencial nesse momento as linhas do transporte alternativo para subir a Serra da Glória para passar dentro do Parque Pentanha os Paladões a parte alta do Dulopes porque são bairros que as pessoas precisam de melhorar o dinamismo do transporte público e muitas das vezes não conseguem ter o amparo do serviço público de pulso Valença precisa de homens com decisão e eu tenho certeza que o prefeito Fernandinho Graça vai ser sensível a essa medida proposta por mim aprovada por unanimidade nessa casa para que a gente possa aí modernizar e dar aí uma esperança de um transporte público mais justo para as pessoas você imagina um transporte público que faça ali em Juparaná querendo vai até lá o loteamento sobe lá no paraíso vai até ali no recreio que precisa é criar essas alternativas e nesse momento de dificuldade financeira tem claro que teria motoristas que absorveriam essa mão de obra a gente precisa pensar estrategicamente e esse é o desafio que eu deixo aqui para a comissão de transporte da prefeitura para que auxiliem o prefeito na parte técnica necessária será que só tem dois ônibus de manhã e uma noite em Santa Isabel eu não sei se já houve troca de horário Marcelo mas que possa entrar aí com pelo menos duas rotas de van possa passar ali na na charneca ali subindo ali depois de Osório a gente precisa gente é melhorar o fluxo de pessoas dentro dessa cidade vai melhorar o comércio vai melhorar a vida das pessoas que tanto esperam uma decisão das pessoas que tem o poder aqui de organizar esse tema na cidade para vocês da empresa vocês vão continuar com o meu desprezo porque a única coisa que vocês conseguem de mim chamar funcionário e outra coisa você que é funcionário não caia nesse conto que eles já fizeram um acordo com o governo federal e se mandar embora pode procurar meu escritório que a gente ainda vai para a justiça ainda presidente superando esse assunto infelizmente eu perdi muito tempo tendo que falar dessa babaquice da empresa eu queria ressaltar nós estamos com duas ações muito positivas no bairro da Biquinha uma nós fizemos lá junto com o prefeito Fernandinho Graça atendendo uma solicitação antiga do meu gabinete minha dos moradores do bairro da Biquinha mandar um abraço para o nosso presidente Paulo Inxarrete a gente conseguiu fazer toda a modificação do poste de luz de dentro da creche agora só falta o professor Silvio secretário de educação mandar o ofício para a Light a Light já está lá sabendo já está instalado o poste o novo relógio já está tudo feito lá tiramos o degrau botamos uma rampa de acessibilidade lá então a intervenção feita lá na creche foi uma intervenção positiva que há muito tempo a gente esperava e graças a Deus avançamos nisso aí outra intervenção está sendo feita na passarela que tem ali perto da escola da Biquinha onde está sendo toda reformulada dando mais segurança para os moradores um reforço naquela passarela que estava trazendo um pouco de intranquilidade graças a Deus pegamos um momento de um momento de tranquilidade fora do período escolar mas quando tinha um período escolar as crianças saíram da escola da Aura ali passavam na passarela correndo era um risco muito grande então a gente conseguia mais um atendimento de uma indicação minha está sendo feita a obra de segurança na passarela que tem ali na Biquinha perto da escola da Aura está ficando bonito bem pintadinho e a gente vai avançando no bairro falando para as pessoas que tem um serviço lá prestado com o nosso auxílio e uma importante intervenção queria aqui agradecer o prefeito Fernandinho Graça e toda a equipe da Secretaria de Serviço Público estão fazendo a troca do parquinho na entrada do Espala 1 perto da Igreja de São José ali em frente o Bar do Bacana a praça ali estava muito morta a praça estava ruim então já está sendo feita ali a intervenção falei com o César ontem para a gente tentar desativar as entradas de um reservatório de água que tem ali e não funciona mas a gente conseguiu aí que fizesse a troca do parquinho na pracinha do Espala 1 ali em frente o restaurante do Bacana e vai trazer aí uma opção para as mães levarem as crianças e a gente conta demais com a compreensão dos moradores para não deixar destruir aí o parquinho está certo? isso aí era o que eu queria falar hoje deixar aí para todos aí um abraço e dizer que essa aí foi mais uma hora da virada obrigado vereador sempre muito contundente nas palavras vereadora Fabiana Vasconcelos boa noite presidente exercício boa noite a todos vocês aí presentes a quem acompanha a gente aqui pela internet os internautas ainda estamos aí recolhidos por conta da doença presidente o meu relato dessa noite é o seguinte fiz um requerimento de suma importância prefeito Fernando de Ingraça secretário de serviço público para fazer essa retomada dessa ligação desses tubos lá na rua José Ferreira Borges na parte alta então é uma reivindicação daqueles moradores daquela rua é uma rua é uma rua claro que não tem inúmeras casas mas a gente sabe aí que é direito do cidadão também é é direito a isso aí a ligação do esgoto daquela rua lá então eu peço encarecidamente porque ele já tem um requerimento há mais de quatro anos e agora fizeram novamente através de processo já deram entrada eu fiz através de requerimento as outras vezes e hoje eu reintero esse requerimento aí peço esse carinho com relação a essa atenção aí essa rua José Ferreira Borges na parte alta bom com relação à conservatória o outro requerimento que eu fiz com relação aos testes realizados no distrito está trazendo um incômodo muito grande entre as pessoas a gente também fica indignado porque a gente que fica nessa linha de frente os funcionários principalmente do gênero alimentício as farmácias o posto de gasolina que hora nenhuma fechou e agora com essa flexibilização eu queria um carinho especial e uma atenção especial da secretária de saúde prefeito Fernandinho Graça com relação a essa a esse determinante de escolha das pessoas que farão esse teste os testes já estão acontecendo dentro do distrito a gente sabe que esse final de semana foi o final de semana que realmente as portas dos distritos foram abertas para os turistas conforme já foi dito também nós já sabemos que a barreira foi retirada então a partir de agora e os números das doenças da doença os índices tanto de morte quanto de contaminados inclusive a nível nacional não diminuíram então eu acredito que agora não seria o momento também de afrouxar com relação a isso e claro com essa flexibilização da abertura do distrito para estar recebendo turistas a gente sabe do lado financeiro do lado econômico nós sabemos o quanto abalou o nosso turismo de conservatória porque é do turismo que o distrito sobrevive né 80% aqui é turismo tudo gira em torno do turismo a gente sabe também dessa necessidade precípua para que essa atividade retorne mas é também de suma importância e de responsabilidade do executivo e sua equipe sendo equipe de saúde e vigilância sanitária também todos ali reunidos com relação a isso fizeram um trabalho excepcional né na barreira mas a gente também não pode deixar essa flexibilização desse turismo é a hora na qual a gente vai receber pessoas que não sabemos se está contaminadas ou não conservatória recebe pessoas do Brasil inteiro então a gente faz esse apelo aí com relação a essa flexibilização flexibilização em contrapartida esses testes que serão realizados está trazendo um desconforto tremendo principalmente àqueles funcionários né as pessoas que ficaram de frente aos comércios que não foram fechados está tendo aqui uma pré-eleção como não sei como né inclusive já se ventilou a possibilidade até de compra de teste então quer dizer acredito que não seja dessa forma a quantidade vultuosa que né todos os municípios estão recebendo de verbas federais verbas estaduais nós mesmo aí nós estamos presentes é através da câmara que a gente até faz inclusive essas liberações e essas votações então a gente pede faz esse apelo para que na verdade essas pessoas que estão fazendo esse tipo de seleção que se atente a mais a essas pessoas a esses funcionários que estão nesses ramos que hora nenhuma fechou acredito eu né todas as pessoas obviamente tem direito sim ao teste pudéssemos nós fazer teste em todas as pessoas em todos os habitantes do distrito claro que nós tivemos aquelas pessoas que ficaram mais recolhidas mas nós temos que levar em consideração aos funcionários aos colaboradores da saúde que ficaram de frente né claro que esses tem a preferência de estar fazendo esse teste aos funcionários que ficaram em atividades essenciais que hora nenhuma fecharam ou seja que esses funcionários de hora nenhuma foram afastados então e além do mais agora eles terão um contato maior com essa né com esse grupo de turistas que agora adentram no distrito então eu acho que mais dignificante e é uma maneira mais equilibrada que essas pessoas que tiveram contato o tempo todo as atividades essenciais que não fecharam e os profissionais de saúde que eles tenham aí esse carinho essa atenção com essa preleção que está tendo dentro do distrito que eu não estou entendendo essa seleção como é que está sendo feita então por isso que essa noite eu faço esse requerimento e esse apelo aí a secretária de saúde fique atenta aí a essa a essa nossa reivindicação aí das pessoas que procuram essa vereadora e traz aí essa questão em tela aí para se resolver tá bom boa noite um abraço a todos vocês aí obrigado vereadora estendo um abraço aqui você de todos nós vereadores pela nossa futura mamãe que o nosso nenenzinho a nossa bebezinha esteja bem um abraço a sua esposa aí tenho certeza vocês estão ansiosos da chegada desse bem maior desse presente de Deus fique com Deus aí obrigada próxima a fazer uso Marcelo de San Isabel boa noite presidente vereadores funcionários os internautas que nos acompanham é presidente como já já falamos aqui na apresentação da secretária Mara a gente está sempre lá pedindo apoio e é gratificante né a secretária já ter feito pedido à internet que muito vai ajudar o núcleo de San Isabel que às vezes as pessoas né vão lá na no núcleo buscar uma informação né até um certo tempo não tinha telefone né o e já tem né e buscando essa ferramenta da internet isso vai facilitar a vida de muitos moradores de San Isabel a gente só tem agradecer né e muita gente vai falar que não é não é não faz mais nada que obrigação eu concordo com isso mas se ninguém quiser fazer não vai fazer nunca que vai passar né praticamente o ano e a gente vai ver né que as coisas não não acontecem né então graças a Deus que estão acontecendo eu vou nessa vertente do transporte público aqui com o vereador David né teve a explicação aqui muito educada da senhora Lé os representantes né o doutor o advogado que veio deu a explanação mas realmente eu falo pelo distrito de San Isabel é é insuficiente dois horários né já tivemos lá já procuramos a empresa infelizmente não tem como é colocar mais horários são dois horários para ir dois horários para voltar e isso é insuficiente então a gente tem que torcer para voltar aquele aquele estudo que está no tribunal de contas do transporte público de Valença e brigar aqui né como a solução dada aqui dentro dessa casa para que coloque não precisa colocar um ônibus para San Isabel se colocasse mais dois horários com vans né atenderia perfeitamente moradores ali de Pedro Carlos da Serra da Beleza de San Isabel enfim e vamos brigar por isso né vereador Deite estamos juntos em relação aos morros né como eu já fui foi falado aqui há uma uma vontade muito grande do bispo né em em doar né da igreja para aquelas pessoas que residem nos dois morros de San Isabel Morro do Cruzeiro e Morro São Sebastião doar aquelas propriedades para aquelas pessoas tenham um documento formal né e possam legalizar aquilo da melhor maneira possível e o grande feito nisso tudo aí é a emenda parlamentar que o doutor Luiz Antônio já ratificou vai fazer uma emenda neste ano para entrar no orçamento do ano que vem de um milhão de reais para o distrito de Santo Isabel e isso aí é uma promessa de campanha e a gente só tem que cobrar e agradecer agradecer o doutor Luiz Antônio que está tendo o maior carinho a maior atenção com a gente nesse sentido e também fechando a minha fala eu tenho falado desde semana passada com a senhora Janaína assessora do deputado André Correia tentando buscar uma agenda lá já que o deputado voltou aos trabalhos né Pedro para ver junto ao DR lá o DR já começou a respirar né o DR semana passada estava fazendo uma operação tapa-buracos lá na RJ 137 153 na região lá de Santo Isabel Serra da Beleza e isso a gente já 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 é gratificante a gente ver que parece que o DR começou a respirar então vamos lá tentar buscar uma agenda com o deputado André Correia para dar um start né na naquele processo da reforma da rodoviária de Santo Isabel né rodoviária de certa forma né lamentável tem uma vergonha aquela rodoviária daquele jeito que está mas é se não acontecesse esses fatos que aconteceram a rodoviária hoje estaria no mesmo padrão da de conservatória da rodoviária de Barão de Juparaná mas isso não aconteceu então vamos lá tentar buscar com o deputado é a volta daquele processo do INEA né porque um núcleo do do Parque Natural Serra da Beleza ele ocupa uma parcela do espaço né da rodoviária então na época era uma contrapartida do INEA da reforma da rodoviária e assim nós vamos tentar resgatar isso né depois de de um ano e meio aí quase dois anos dessa situação e em ato contínuo também vereador Pedro aí que nós entramos vamos tentar buscar a influência do deputado né que já conseguiu tapar aqueles buracos ali da estrada de Juparaná vamos tentar trazer aquilo pra dentro do distrito de Santo Isabel que as ruas estão assim no estado deplorável né quebrando os carros né a subprefeitura vem lutando lá fazendo tentando um paliativo ali que não é o ideal a gente sabe que não é o ideal mas com com o DR agora voltando as atividades a trabalhar com asfalto a gente vai tentar buscar isso lá com o nosso deputado André Corrêa no mais presidente é só isso uma boa noite obrigado obrigado vereador Marcelo sempre muito preocupado com seu distrito agora da tribuna Marcos da Silva Marques boa noite vereadores boa noite presidente exercício boa noite que nos acompanha em casa pela internet nós temos que fazer realmente valer a nossa palavra né senão o parlamento é pra isso é Silvinho a gente fica feliz por chegar esse momento aqui a gente dia 21 de junho de 2018 vereadores é eu fiz uma uma solicitação pra a reforma da passarela vereador vereador David assim como você fez ali na biquinha né eu fiz ali naquele viaduto do canteiro tinha acabado de acontecer um acidente ali então a gente ficou né consternado vamos lá ver o pessoal pediu e a gente pediu a reforma pintura reforma solda porque ali é uma extensão assim inconsiderável né então precisa melhorar e eu tenho vindo todo dia eu passo ali eu vejo as pessoas ou pedalando ou caminhando às vezes tem que passar no cantinho ali do viaduto eu estou com medo de passar lá hoje mesmo na hora que eu vim eu ainda vi tinha uns quatro pessoas fizeram isso então eu reiterando aqui pedindo a compreensão aquilo ali é um viaduto é estadual e aquela passarela foi feita pelo município aquilo ali é do estado a gente reconhece mas pedir ao poder público que tenha consideração com as pessoas é um viaduto estreito é perigoso então é pensando no bem-estar né de quem atravessa né então é reiterar esse pedido foi feito em 21 de junho de 2018 fazendo agora em 28 de julho de 2020 quero também lembrar questão da iluminação naquele trecho que eu solicito ali da rotatória de conservatória bairro Marquezão ali daquela beirada até antiga 3B Rio que é onde funciona a Sinezinho hoje também fiz isso em 2018 fiz isso no dia perdão essa eu fiz no dia 3 de outubro de 2017 né pedindo vamos lá contamos os postos o braço de luz o cabeamento com o pessoal da elétrica do município porque a Sinezinho ia se mudar para ali a Sinezinho se mudou em novembro do ano passado a gente pediu com antecedência quando nós tivemos reunião que havia a cessão do espaço havia o interesse da empresa ia aumentar o número de pessoas circulando fluxo de pessoas fluxo de veículos ou seja aumentou a empresa foi para lá e o município não providenciou iluminação pública naquela área ia melhorar muito aquela área toda escura um trecho de mais ou menos um quilômetro ia pedir também um ponto de ônibus né em direção a Barra do Piraí seria do lado direito porque em direção a Valença ali próximo a entrada da Chinesinha já existe um ponto mas o vereador Celsinho acho que solicitou esse ponto também é uma rodovia estadual esse ponto seria um ponto que o município tivesse autorização do DR para poder fazer esse ponto um ponto maior porque ali aglomera um número grande de pessoas ainda tem aqueles caminhões que ali da Plásticos Valença que ficam no acostamento então as pessoas às vezes não tem onde encostar se for um dia de chuva fica todo mundo no tempo então é questão de sensibilidade mas a questão da iluminação é essencial ali é muito escuro o pessoal sai dali depois das 10 da noite então é questão da qualidade de atendimento segurança então é pedir isso também eu fiz também uma outra solicitação em fevereiro essa é desse ano ainda pedindo melhoria ali no Beco dos Guidas o pessoal lê a manda o pessoal me procurou para ver qual a possibilidade que tem de calçar uma lateral ali porque ela tem um menino cadeirante entendeu melhorar também a qualidade da iluminação pública ali trocando as lâmpadas regularmente porque vive com problema fazer uma limpezinha cortar aquelas árvores que estão fechando ali dentro da rua então já tem tempo desde fevereiro ainda não foi atendido e pediu para disponibilizar mais um latão de lixo ali no Beco dos Guidas logo na entrada da Varginha sentido Rio das Flores à direita então relembrar esses três momentos pela ordem vereador na Varginha não na Biquinha perdão perdão vereador na Biquinha bairro sentido Rio das Flores então reiterando eu queria só relembrar esses três momentos a iluminação pública a reforma do canteiro a limpeza ali no Beco dos Guidas a questão dos testes lá em conservatória vereadora Fabiana essa semana também o senhor Martinez me abordou parece que o acordo são dez testes por semana que parece que a Secretaria de Saúde combinou de fazer com o pessoal que trabalha no comércio nas pousadas nos hotéis parece que é isso tá vereadora dez testes e a demanda lá é para que se testasse todos o pessoal do posto de gasolina do mercado o pessoal que está trabalhando em farmácia o pessoal que tem contato com pessoas de todo lugar o vereador David estava falando o vereador David o vereador Silvio estava falando no domingo o vereador David tinha lá cinquenta motoqueiros de um desses motoclubes que foram passear eu subia de manhã ali perto da rodoviária o vereador Rafael lotado o pessoal cercou assim para poder fotografia perto do trem perto da rodoviária então tinha muita gente tinha um ônibus que eu reparei a Lantur tinha pelo menos quarenta pessoas o pessoal rodando ali na rua olhando já a igreja que estava aberta depois iam para a Serra da Beleza então tem muita gente transitando então é pedir um cuidado especial o distrito de conservatória por ser essencialmente turístico demanda um olhar diferente assim como houve com o Juparanã um olhar diferente mas foi na questão do fechamento quando houve o aumento de casos é olhar assim também com um olhar diferente para a conservatória manter a fiscalização mais efetiva lá em conservatória o pessoal do posto tem trabalhado muito um trabalho muito bom o pessoal da guarda tem dois que ficam efetivamente lá então o Matheus e o Diego então é pensar em dar estrutura do que já tem dentro do que o município oferece com funcionalismo próprio para manter a barreira o termômetro a Beatriz quem vai poder escalonar lá na barreira eu tenho certeza que quem cuida disso é o executivo eles vão pensar numa maneira de cuidar então a questão dos testes é muito importante pensar nisso testar o máximo de pessoas em conservatório aumentar esse número se a proposição é 10 testes eu acho que o melhor é testar todo mundo lá para evitar um contágio hoje nós temos 19 casos né somos terceiro aí mas na realidade são seis que ainda estão em processo de cura que os outros 13 já estão curados então é importante para que esse número não avance é muito importante esse controle quando a gente fala da barreira e hoje também para finalizar eu só queria falar da retirada do projeto né que na semana passada projeto de leis que vinha da prefeitura quando chegou aqui no início da leitura da pauta né eu conversava com o vereador David logo assim que eu percebi que vinha esse projeto aqui para casa né vereador Pedro a questão de o município suspender o pagamento do patronal do estudo de previdência do município do prévio valença é uma coisa assim que realmente seria impossível de acontecer por mais que tenha dificuldades isso não justifica transferir dívida para um outro mandato suspender um pagamento aí de considerável valor de mais ou menos aí 700 mil reais por mês em torno de mais de 700 mil reais ou seja comprometeria as finanças do município lá do instituto de previdência e quando eu falava logo no início da sessão sobre isso eu pedi o doutor Fabrício meu advogado para ver com a equipe aqui da casa da mesa e veio o pedido de retirada formal lá do executivo o vereador Pedro pediu para retirar ele informalmente semana passada e hoje veio o pedido e tinha esquecido de colocar na pauta o vereador Rafael olhou por último então é isso que a gente fica feliz que bom senso da prefeitura em retirar um projeto assim que seria nefasto para as finanças do município do instituto de previdência comprometeria a aposentadoria então é nesse aspecto que a gente tem que trabalhar na fiscalização na atenção na observação daquilo que é melhor pro funcionalismo outra coisa a lei 170 173 de 2020 para a lei complementar ela diz que se isso fosse autorizado essa suspensão de pagamento ela seria com uma lei autorizativa da câmara de vereadores os vereadores já tem que autorizar o prefeito a fazer isso olha a responsabilidade que está sobre os nossos ombros se a gente fizer um negócio desse comprometer a aposentadoria de milhares de funcionários desse município ao invés de aumentarmos a base de recolhimento para consolidar a arrecadação do instituto de previdência comprometer a arrecadação então ia ficar sobre os nossos ombros se nós aprovássemos uma questão dessa porque se vem a aprovação da suspensão do pagamento logo depois vem a aprovação também ou seja para de pagar você vai ter que financiar vai ter que pagar refinanciar aquilo que ia ser deixado de pagar nesses meses então foi com muito bom senso que o prefeito retirou isso então é isso nessa noite muito obrigado a todos até na quinta se Deus quiser não para um pouquinho só rápido boa noite presidente boa noite à mesa boa noite a todos assistência bom como todo mundo sabe se não tivesse essa pandemia aí já estaria quase começando os horários eleitorais começavam em agosto se eu não me engano a eleição foi mudada para novembro até gostei que eu acho que todas as eleições tinha que ser novembro ou dezembro para o prefeito deixar menos dívida para o próximo prefeito então os anos estão se passando e eu vi o Marquinhos falando de alguns pedidos até de 2017 eu também às vezes a gente pede eu vim também pelejando também uma vez para que a prefeitura ou se eu comprasse um podão um podão uma trituradora de galhos com tatu uma trituradora de entulho você vê os anos passados acredito que o prefeito fez muitas coisas boas na nossa cidade como todo mundo sabe mas acho que às vezes a gente espera sempre estar sempre pedindo mais entendeu então eu acho que a prefeitura tem que ter esse tipo de máquina no município que você vê que cada vez vai ficando mais difícil porque hoje o nosso lixo ele vai lá para Vassouras Maçambará você vê dar os parabéns ao nosso empresário da Maia que é o Claudio da detetização onde ele fez o aterro sanitário dele acho que o lixo está lá mas eu acho que na nossa cidade Silvio Tique tem um aterro sanitário aqui para não ir para tão longe que o dinheiro fica um consórcio que quer que seja para ficar aqui na nossa cidade o dinheiro entendeu aí você vê olha só o gasto que é para levar daqui em Vassouras então igual ele fez esse aterro sanitário aqui acho que tinha que ter um aterro aqui para recolher esses lixos na nossa cidade aqui na nossa cidade mesmo eu acredito que a gente ainda vai ver muitas coisas boas na nossa cidade nós vereadores entendeu acredito que as coisas ainda vão melhorar muito ainda e a gente vai ver muitas coisas que a gente está sempre vendo as coisas sendo feitas e as coisas melhorando então cada ano vai passando vai passando a gente que sempre quer melhoras também pelo jeito muitas vezes eu falei com o vereador Silvio sobre um 0800 para a lâmpada que eu acho uma vergonha o vereador ter que ficar fazendo indicação aqui para troca de lâmpada ficar ligando para o Paulinho eu já estou aqui hoje mesmo hoje eu não falei com o nosso prefeito me pedi lâmpada mas lá no Bar de Fátima tem lâmpada queimada lá já há mais de 15 dias ali perto do Péu Velho pode ir lá perguntar o César que era o antigo do Gol de Gol ali perto do Péu Velho tem do Luizinho Azal lá que não pode me ver que o Silvio sabe trocou dos fundos a da frente está queimada a do Luizinho está queimada também vai fazer uma semana também então a gente vê essas lâmpadas lá na passagem agradecer ao nosso prefeito também que trocou todas entendeu acredito eu sei disso que troca hoje de repente queima amanhã mas se tivesse um 0800 a gente precisava estar fazendo indicação aqui na nossa prefeitura que já tem a lei que foi aprovada por todo vereador que eu fiz a lei agradecer também a nossa secretária de saúde você vê igual o vereador professor Rafael falou que as coisas já vão começar a voltar ao normal as operações tudo eu acho que entendeu já está passando da hora porque a gente vê cada sofrimento entendeu de a vez alguns valenciano aí que às vezes já deu já foram já como é que eu vou dizer umas operações simples às vezes que a pessoa está sofrendo quando está nem podendo sair de casa por causa daquele problema e por causa dessa pandemia por causa desse problema todo foi tudo parado mas então eu fico satisfeito e se eu não me engano a partir do dia 10 agora volta mais o normal ainda então acredito que as coisas vão melhorar para muitas pessoas que estão esperando operações aí entendeu igual eu já falei aqui uma pessoa que está com duas hérnias entendeu sofre às vezes não sai nem dentro de casa de dor e não consegue operar é mas eu conversei com a secretária a partir do dia 10 agora se Deus quiser as coisas vão melhorar entendeu então eu acho que a cidade a gente vê que a nossa cidade uma época dessa época de mais seca menos chuva se olha que os bairros estão bem limpos mas não se fala para a prefeitura mais uma vez eu já falei aqui já estão limpando limpar as valetas começar a limpar as valetas entendeu para dar para dar menos aí dá limpando a valeta agora começa a melhorar porque dá menos os pernilongos nas casas e daí e melhora um bocado os problemas dos pernilongos dessas doenças que aparecem nas casas também e sendo que eu também já falei aqui limpeza de valeta eu acredito que tem que ser duas, três vezes no período da chuva porque o período da chuva o que que acontece os matos crescem muito rápido então o que que acontece a prefeitura vai limpar agora aí daqui a pouco o mato cresce tanto e a sujeira todo mundo sabe todo mundo sabe que o não é só em Valença acredito em vários lugares as pessoas às vezes não tem aquela educação de que que como é continua até o dia de hoje jogando as coisas dentro da valeta guarda é sofá é é lixo joga de um atu dentro da valeta todo mundo sabe então eu acho que isso aí não pode ser feito então eu acredito que se se na nossa cidade hoje eu acho que não nem pode ter porque acho que tem esse convênio dessa desse lixão lá em lixão não desse aterro sanitário lá em Vassouras se na nossa cidade pudesse ter um eu acredito que a nossa cidade ainda ia ficar mais limpa porque ia ficar mais próximo ia ter mais facilidade às vezes poderia ter as pessoas mesmo levar lá porque você vê as pessoas recolhem recolhem põe essas caçambas no bairro aí põe as caçambas nos bairros nas casas das pessoas cobram e daqui a pouco jogam lá no Baixo de Fátima no lixão aí quem que vai lá recolher? Prefeitura então eu acredito que tinha que modificar isso aí eu acho que tinha que modificar ou tem que modificar e a Prefeitura não pode esquecer o tempo que está passando de comprar uma treinaturadora um trator e tudo uma poda uma motopoda e uma treinaturadora de galho de entulho também recolhe esses entulho aí e pode jogar nessas estradas aí que são bastante prejudicadas todo ano no período de chuva obrigado boa noite a todos obrigado vereador Celcinha agora é a minha vez senhores colegas vereadores assistência aqui no arroio Paulo ali o nosso amigo ali da nossa filmagem e os nossos internautas eu quero comentar hoje sobre três requerimentos o primeiro que fiz se foi para João Honório localizado João Honório hoje devido àquele asfalto lá o João Honório está recebendo muitas visitas nós temos até tido assim até tido alguns problemas lá porque está chegando muita gente de fora então nós pedimos aqui a colocação de braços de luz lâmpadas e dizer ao Messias o Duque o município está chegando para perto para a gente poder cuidar melhor de não só de João Honório de Cardoso e resolver essa situação que está vamos dizer pendente lá também seu presidente e eu hoje em exercício quero falar do plano de saneamento básico o plano diretor de saneamento básico David vereador David pelo que consta hoje eu estou fazendo uma indicação para que a prefeitura se atém ao plano de saneamento plano diretor de saneamento básico porque parece que ele é de 30 de junho de 2008 certo são aí mais de 12 anos e um mês se eu não me engano e parece que ele tem que ter uma revisão de 4 em 4 anos parece que isso aí passou tudo despercebido ao longo desse tempo só que agora com a chegada do marco regulatório aonde a gente vai ter conforme que está determinado aqui a universalização do saneamento básico depois você me perdi uma parte de esgoto até 2033 então são 13 anos e nós vamos ter que fazer coisas que não foram feitas em 40 pois não vereador vereador eu quero só engrandecer e dar aqui os meus parabéns a vossa excelência não é de hoje já tem algumas que queria que ficasse até registrado em ata isso aqui na nossa sessão nesse dia de hoje o empenho de vossa excelência em um assunto tão complicado e tão novo ainda para o mundo da gestão pública e para o mundo do direito público municipal e urbanístico você está de parabéns e eu já já deixo aqui publicamente registrado nessa casa a minha admiração pelo seu interesse eu tenho acompanhado seus estudos junto a sites especializados a matérias especializadas ao que o Ministério Público do Rio tem colocado então você está de parabéns mais uma vez você sai na frente num assunto que vai ser dominar os próximos 10 anos na gestão pública de cidades obrigado vereador mas preciso muito nós precisamos muito estar junto nessa demanda essa demanda não é de um vereador mas de toda essa casa e do executivo porque eu tenho feito algumas leituras e a nossa cidade de Valença ela tem um índice pior do que o Brasil em ensinamento básico nós perdemos para quase tudo nós estamos praticamente zerados nesse serviço e nós vamos ter aí pela nossa nova lei por esse novo marco 13 anos para fazer o que não foi feito em 60 e 70 anos então vai ser uma uma luta grande uma demanda enorme mas não tenho dúvida que que essa casa e o prefeito e o governo vai estar preparado para enfrentar isso senhor porque não podemos mais admitir de visitar irmãos nós como diz o Fabio Antônio são irmãos perante Deus aonde a gente chega para conversar na Biqui lá na Ponte Funda João Bonito Osório e Biquinha não é diferente onde a gente às vezes para chegar na porta da casa a gente passa em cima de uma valeta de esgoto aberto e ali eles estão ali 24 horas vivendo aquele aquela situação por anos e anos então isso isso está com data marcada e nós precisamos entender essa realidade e viver esse momento e buscar esses recursos estar atento a projetos a estar preparado para que Valença possa sair na frente nesse quesito porque parece que vai ser o investimento do CEC são mais de 600 bilhões de reais que vão estar destinados a uma uma ideia de um fortalecimento da iniciativa privada no setor recurso então há toda uma estrutura um estudo em que o município não pode deixar de estar atento nem a essa casa porque é uma nova legislação no passado as empresas o dinheiro o dinheiro público o dinheiro privado ele não entrava David porque não tinha segurança jurídica não tinha assim um marco uma definição às vezes a empresa chegava aqui o prefeito mandava ela embora no outro dia e se criava um embrólio e aí acabava criando esses precatórios então hoje está tendo toda uma situação nova para que as coisas possam acontecer e também vereador David em cima desse mesmo assunto faço uma indicação ao prefeito municipal que busque junto à Secretaria de Educação um estudo para que no próximo ano se Deus quiser que as aulas voltarem para que a gente possa ter dentro não da grade porque só o MEC pode definir a grade curricular mas ter atividades voltadas para esse meio para que a gente possa atingir esse objetivo nós jamais vamos atingir esse objetivo se não envolvermos toda a sociedade principalmente as nossas crianças que vão estar ali aprendendo o que tem que ser feito e como se proceder para o futuro então eu estou aqui com essas três indicações conto com os colegas porque é uma demanda extraordinária é um grande desafio que nós vamos enfrentar aqui no município de Valença tenho certeza que todos vão estar imbuídos todos os vereadores aqui que militam em suas áreas tem essa dificuldade ninguém aqui é diferente então acho que chegou o grande momento da gente atuar junto nesse problema que assola o Brasil mas principalmente esse município há mais de 60 anos e também eu queria aqui relatar aqui que o professor Rafael hoje esteve visitando lá os 60 consultórios lá no CIEP então eu parece que eu li uma reportagem que nesses primeiros 15 dias eles vão estar fazendo um teste mas depois de 15 dias vai estar 100% de atendimento e aí eu preciso parabenizar a visão do governo a visão da secretária e principalmente a visão da ONU-FA na pessoa do Tiago José o Tiago José é um entendido ali no hospital um rapaz que recebe a gente aí com muito carinho e o Tiago não poderia ser diferente porque ele está repetindo no Rafael e David segundo me consta o Tiago era um craque do Coroado viu Silvio eu não sei se era o camisa 10 ou camisa 8 diz que jogava muito tinhoso então era um craque e ele está se apresentando também na área de saúde no mesmo jeito que atuava nos gramados lá do Coroado então parabéns Tiago fico feliz de saber que você está está firme aí na nessa demanda porque o nosso município precisa muito dessa união da prefeitura e da FAA e também não posso deixar de colocar aqui Silvio sobre a festa de pentanha a festa de pentanha David é uma festa tradicional de mais de 160 anos 161 anos se eu não me engano que ela existe e nós participamos dela ali mais ou menos uns 40 e esse ano foi totalmente diferente mas Deus iluminou e ilumina todos que a gente sempre busca um caminho e nós Celsinho fizemos diferente Rafael nós nos reunimos lá meu pai está na roça já mais de 4 meses 5 meses com a minha mãe está com 85 a mãe com 83 mas nós fizemos um leilão na família então nós convocamos toda a família todo mundo levou uma prenda cada um levou 50 reais no bolso ou 60 e lá o meu pai que é o tradicional leiloeiro de pentanha fez o leilão numa distância respeitando a situação do corona arrecadamos um recurso e mandamos para a igreja e cumprimos o nosso papel e na missa de domingo nós participamos da carreata São Sebastião quero parabenizar a todos e David assistiu uma missa que eu jamais imaginaria que assistiria dentro de um carro então na hora de bater palma era buzina e na hora de dar reza lá se piscar o farol coisa indiferente mas vamos dizer assim foi o jeito de adaptar e assistir aquela missa maravilhosa lá pelo padre Getro e quero parabenizar também pela missa junto com o donelso lá e também vereador David eu ontem estava ouvindo com alguns amigos lá em Parapiona e aí disseram eles que dois parceiros nossos parceiros não dois sujeitos aí que estão se apresentando para poder vamos ver talvez vamos ver assumir aí o próximo governo disseram que não não tem jeito Fernandinho não ganha eleição porque Silvio Valença nunca nunca submeteu-se a uma reeleição aí eu mas as coisas podem ser diferentes aí eu memorizando aqui veja bem o ano que estamos vivendo Rafael depois de 161 anos foi a primeira vez que não teve festa de campanha depois de não sei dois mil anos se eu não me engano não sei quanto semana santa depois de não sei quando a festa da glória 180 189 anos vamos ter uma festa da glória diferente então digo a eles com toda tranquilo pode para me terminar deixo você depois de 70 anos não só eu como a maioria dos vereadores ajudou a eleger um deputado federal na cidade nossa que já está fazendo muito pela nossa cidade já está fazendo já está fazendo pela nossa não quadra 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 coberta quadra de uma das melhores quadras do estado aí vai ser feita na passagem através do nosso deputado federal doutor Luiz Antônio se Deus quiser então eu para me encerrar eu digo a eles que esse é o ano esse é o ano diferente é o ano que as coisas diferentes estão acontecendo e para não ser diferente desse ano vamos ter a nossa reeleição do nosso prefeito Fernando Gilgraça não tenho dúvida disso pelo trabalho que ele vem desempenhando à frente da prefeitura e espero ver todos os colegas aqui de volta porque vamos estar empenhados em voltar para essa casa se Deus permitir o povo quiser aqui estaremos obrigado vereador Pedro parabéns pela sua fala posso ler os requerimentos do vereador David que já estão na mesa aqui parabéns pela sua fala vereador a gente vê emoção na sua forma e quero agradecer também a nossa grande audiência desde o começo da fala da secretária de assistência social muito ativa todos muito obrigado importante ter todos aqui essa essência da democracia projeto de resolução 05 do vereador David Nogueira concede título honorífico de cidadão valenciano ao doutor Bernardo Teixeira Pentanha fique concedido título honorífico ao doutor Bernardo Teixeira Viana justificativa doutor Bernardo é brasileiro médico 35 anos e nasceu em juiz de fora homenageado é cirurgião do aparelho digestivo e atualmente contratado no hospital escola de Valença na função de cirurgião geral intensivista endoscopista e professor há 5 anos a formação na faculdade de medicina de Valença residência na cirurgia geral santa casa de campinas residência e cirurgia digestista hospital beneficência portuguesa pós-graduação endoscopia digestiva e colonoscopia sala das sessões 28 de julho vereador David Nogueira só fazer uma menção doutor Bernardo talvez o Marquinho conheça porque mais fica lá na área doutor Bernardo é uma das maiores revelações na cirurgia do estado do Rio de Janeiro e foi o que fez a intervenção na Karen aquela menina que foi violentamente atingida por uma faca então fica aqui além de do reconhecimento dessa casa para dar o título do doutor Bernardo todas as nossas congratulações pela atuação no hospital com certeza vereador votar em votação votar em requerimento em votação o requerimento do colega não tendo quem queira discutir aprovado projeto de resolução perdão é projeto de resolução eu fui meu e caminha para a comissão encaminhado para a comissão justiça da ação desculpa presidente eu assumo toda a culpa projeto de resolução 06 do vereador David Nogueira ele concede o título de honorífico cidadão valenciano ao doutor Luciano de Oliveira Correia doutor Luciano é brasileiro médico 44 anos casado faz dois filhos valencianos a Giovana Pentanha o Nuno Pentanha nasceu no município de Barra do Piraí residindo atualmente 15 anos em Valença graduado em medicina em 2012 especializado em anestesiologia em 2005 15 anos de experiência da sociedade brasileira de anestesiologia pós-graduado em gestão de qualidade tem aqui os hospitais onde ele trabalhou as formações sala de sessões 22 de julho doutor Luciano de igual forma estava junto com o doutor Bernardo é uma equipe de cirurgiões que a gente tem a honra de ter na excelência que é o nosso hospital escola aqui estendo também a toda a equipe que bravamente tem enfrentado esses momentos tão difíceis no hospital escola Luiz José Fijanuzzi só para ilustrar nós tivemos um acidente essa semana ali na estrada de Parapiúna o rapaz pegou uma vaca pelo caminho lá um garoto de 22 23 anos chegou aqui com a hemorragia interna viu o cara e ó eles salvaram ele lá então parabéns a todas as equipes lá porque ó a situação dele foi grave mas o garoto já está praticamente no quarto indo para casa acho que semana que é acho que amanhã ou depois o dia do dia mais um projeto de lei do vereador David que institui a criação do dia municipal do profissional da contabilidade o dia do contador fica instituído no calendário as datas comemorativas no município de Valença criado pelo dia municipal do profissional de contabilidade dia do contador a ser celebrado anualmente no dia 22 de setembro 22 de setembro de 1945 foi criado o primeiro curso de ensino superior de contabilidade na UFMG federal de Minas Gerais através do decreto 7.988 de 45 mencionado pelo presidente Getúlio Vargas em seu decreto determinava a criação de um curso com duração de 4 anos e seguindo o regime anual o motivo pela qual a data é considerada em todo o território nacional o dia do contador ou do profissional bacharel em ciências contábeis a importância da data para o calendário do município se justifica pela relevância ímpar da categoria para o desenvolvimento socioeconômico e regional pois compete ao contador zelar pela saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas cuidado de seus patrimônios com ética transparência bem como por sua atuação no setor público apenas no estado do Rio de Janeiro estão registrados mais de 53 mil profissionais contábeis e no país somos mais de meio milhão de profissionais essa categoria tão relevante sem dúvidas merece o reconhecimento desta câmara municipal sala das sessões 28 de julho vereador David Barbosa Nogueira o patriota só para fazer uma menção também meu gabinete faz a todos os contadores e contabilistas contabilistas da cidade de Valença queria parabenizar a Renata que é a nossa contadora aqui a Claudinha e o Vadeco em nome deles estendo esses profissionais da cidade de Valença caminhado para a comissão de justiça e redação ordem do dia presença dos senhores vereadores doutor Saulo David Nogueira Fabiano Vasconcelos presente Marcelo Moreira Marco da Silva Max Michele Vieira Cabral Paulo Celso Alves Pena Pedro Paulo Magalhães Graça Rafael de Oliveira Tavares Saulo de Tasso e Silvio Rogério que está presente discussão única e votação do projeto de lei ordinária em 2020 mensagem 28 de 2020 do Poder Executivo Municipal Diretiva Orçamentária para o Decídio Financeiro 2021 votação nominal dois terços doutor Saulo David Nogueira Fabiana Vasconcelos Flávio Antônio Aprovo Marcelo Moreira Marco da Silva Marques Michele Vieira Cabral Paulo Celso Alves Pena Pedro Paulo Magalhães Graça Aprovo Rafael de Oliveira Tavares Aprovo Saulo de Tasso Aprovo Presidente Discussão Única votação do projeto de lei ordinária 040 2020 mensagem 36 2020 Poder Executivo define e regula critérios dos benefícios eventuais do âmbito da política municipal de assistência social e das outras providências Presidente deixa eu discutir minha emenda porque o vereador Marquinhos retirou a emenda primeira é a votação da minha emenda posso explicar presidente pedir o encaminhamento da votação o que acontece senhores vereadores da forma que foi redigida a emenda fala sobre os benefícios eventuais que podem ser as urnas o enxoval as cestas básicas e diversos outros insumos que está no conteúdo da lei porém no inciso no parágrafo 2 o inciso 2 do parágrafo 4 fala somente em casos de calamidade sem avaliação de uma equipe técnica do jeito que está a letra fria da lei embora a assistência social seja para todos porém daqueles que necessitam naquele momento é fundamental por mais que se tenha o estado de calamidade se tenha avaliação de uma equipe técnica que é composto do assistente social e ou do psicólogo em alguns momentos então é fundamental até para dar um caráter profissional de não assistencialismo a aprovação dessa emenda que você tem foi uma emenda modificativa no qual eu coloquei com avaliação de uma equipe técnica ou seja do jeito que estava a lei qualquer um poderia pedir e a gente não deixa ter direito mas às vezes uma pessoa que realmente necessita não vai ter a mesma ação de forma técnica quando você tem um assistente social ou psicólogo que faça menção que a maioria deles são profissionais concursados eu digo isso porque conheço de perto minha esposa é concursada assistente social e ela graças a Deus nunca precisou puxar a minha orelha por conta de assistencialismo assistencialismo é crime e para a gente evitar crime não só de responsabilidade por parte do prefeito mas sim daqueles gestores que são estão não são essa indicação essa emenda então eu peço a aprovação dos senhores da nossa emenda que coloca todo o benefício eventual por força de lei por conta de uma avaliação de equipe técnica essa é a questão da minha emenda para essa aprovação dos senhores da senhora votação da emenda do professor Rafael David Nogueira aprove e parabenizo vereador obrigado Marcelo eu aprovo e também quero parabenizar o vereador Rafael obrigado vereador obrigado vereador o vereador Pedro Paulo aprova e o vereador Silvio Aprova presidente obrigado vereador a votação do projeto em si David Nogueira Fabiano da Sancela Marcelo Moreira Aprova Marco da Silva Marcos Vereador Michele Cabral Paulo Celso Alcena Pedro Paulo Magalhães aprova professor Rafael aprova quero justificar depois importante destacar obrigado a todos que aprovaram às vezes uma mentira quando é dita mil vezes acaba se tornando uma verdade essa força da lei porque os políticos passam mas a política de assistência ela acaba sendo normatizada por forma de lei e você tendo uma política por forma de lei o recurso a ser destinado não é recurso da fonte 00 sim recurso da fonte do Estado e uma das prerrogativas pelo Conselho Nacional de Assistência Social para que você tenha a utilização de determinados recursos por conta do governo do Estado e do governo federal é que você tenha por forma de lei que por mais que os gestores saiam isso acaba se tornou hoje uma política de Estado não uma política de governo pois os governantes mudam tem uns que saem que não descolam da cadeira mas independente de quem seja a política de assistência social é uma política nova ela é de 2009 e tanto é que teve essas instalações dos CRAs dos CREAs dos próprios serviços de convivência e esses benefícios de serviço eventuais para que não seja uma relação individual eu conheço o secretário eu conheço o vereador eu conheço o prefeito eu vou ter a cesta base com outro não é uma lei se sentar alguém qualquer que seja na cadeira e não cumprir a lei essa pessoa vai ser punida na forma da lei vereadora Michelle então palavras o vento levo quem vive a vida com a boca cantou mas a lei é feita para isso obrigado a todos que aprovaram e agora todos os benefícios eventuais não vão sair mais do recurso 00 vão sair dos recursos vindo do governo do Estado e do governo federal por isso a importância dessa lei muito obrigado essa é uma vitória de todos do SUAS do Sistema Único de Assistência Social sobretudo aqueles concursados que sabem do que eu estou falando obrigado parabéns vereador pela lei discussão única e votação do projeto de resolução 02 de 2020 vereador Saulo ele não está presente presente não discussão única e votação do projeto de resolução 03 de 2020 do vereador Marcelo de San Isabel concede título de cidadão valenciano ao senhor José Montenegro Martins votação 2 terços David Nogueira Fabiano Vasconcelos Marcelo de Oliveira Marco da Silva Marques Michel Vieira Cabral Paulo Celso Alstena Pedro Paulo Magalhães Graça aprovo professor Rafael aprovo e Silvio Rogério está na graça aprovo presidente presidente só fazer uma colocação em relação ao senhor Montenegro o senhor Montenegro já teve o privilégio de ter um restaurante no distrito de San Isabel do Rio Preto então é merecedor com certeza segunda discussão votação do projeto de lei ordinária 017 de 2020 vereador doutor não está presente primeira discussão do projeto de lei ordinária 033 de 2020 vereador Marquinhos da Saúde dispõe sob alteração da nomenclatura da rua C do bairro da passagem Valença Rio de Janeiro para a rua Rogério Pote da outras providências segunda discussão votação dia 30 de sete primeira discussão do projeto de lei ordinária 035 de 2020 professor Rafael dispõe sob a denominação da rua sem saída que faz de vida com a Geralda Maria da Conceição localizada no bairro da Varginha Valença Rio de Janeiro passando a se chamar rua Benedito Antônio Silvelli da outras providências segunda discussão votação no dia 30 de sete primeira discussão do projeto lei ordinária 038 de 2020 vereador Pedro Graff denomina o nome do senhor João Carlos Vitorino Márquez atravessa localizada entre a rua Bernardino Souza Rocha e a rua Caixa d'Água no distrito de Paraná segunda discussão votação no dia 30 de sete de 2020 primeira discussão do projeto lei ordinária 039 de 2020 vereador Pedro Graff denomina com o nome da senhora Maria Aparecida Simões da rua C localizada no notamento Joaquim Simões de Araújo distrito de Parapione segunda discussão e votação no dia 30 de sete de 2020 não tendo mais nada a tratar agradeço a todos está encerrada a nossa sessão que a sua sessão